Tá faltando carango E o VX O carango vem depois das oito E o VX era pra vir e não veio Mandaram a boa, mandaram a boa Obrigado, obrigado Então dá pro Goste jogar se o Goste quiser Não, não Não, não, eu não vim jogar Não vou atrapalhar o rolê não Por que você não joga enquanto as pessoas não entram? Já volta, moleque Mano, porque sinceramente Eu não sei se vocês conhecem, mas eu sou o deus do golfe Eu não quero que ninguém saia triste com essa porra Gente, eu quero ver um vídeo com vocês Eu tô abrindo então, vai essa bosta Mas eu não sei nem se você tem baixada Aí fodeu, não é muito grande o jogo Não, é até 3GB Eu baixei, eu baixei Ô Felbis, eu contei pra eles o meu segredo Lá da vacinação Ah, mas não é segredo então, porra Ê, caralho Mas eu decidi que não é segredo mais Era antes, bicho Ah, tá, mas foi o segredo Fotão aí que vocês tiraram Ficou legal Fodão, né mano Fodão aí que vocês fizeram depois Gente, vai tomar no cu Vai no zero zero nesse vídeo aqui Depende Por favor Gabi tá na Foi limpar a casa Não, tô esquentando o meu rango Ai Quem é esse cara? Tô tentando Quem que é esse, mano? Não esquenta o meu rango Pera, pode Peraí, vamos zero zero Toma, tô brindo Todo mundo tava longe, tá vindo Mano Rapaziada, quero informar que talvez a minha live caia mais tarde, tá? E minha mãe falou que vai ter uma chuva de meteoros É verdade Nossa, é verdade A chuva de meteoros Vai ser a sua live que vai cair não, porra Eu posso criar um lobby aqui pra gente começar a brincar de golfe? Gente, calma aí Zero, zero, zero Luiz, como é que coloca esse vídeo no zero zero, Luiz? Dá O importante é o áudio Então se você quiser Peraí, é rapidinho Ele tem tipo sete segundos Assiste ele todo Quando recomeçar você pausa Ai, esse vídeo é bom Esse vídeo é bom Esse vídeo é bom Pode mostrar na live, Luiz? Espera, espera, espera Pode, pode, pode Tá Calma aí, recomeçou Desmuta O importante é o áudio Tá Cês lembram aquele vídeo Da menina derrubando o vinho? Que é incrível Que ela não pode crer Sim, eu não pode crer Vídeo do pode crer Aquele não é mais o meu vídeo favorito Esse virou meu vídeo favorito Você aumentou muito a expectativa, Luiz Agora já era, Luiz Você provavelmente diz Ou esse vídeo Vai ter que corresponder as expectativas Que a gente aumentou agora Mano, é que é impossível É impossível não corresponder, velho Vai, vai Vamo lá 3, 2, 1, play 3, 2, 1, play Ai, meu canela Ai, meu canela É um cebolinha? Oh, deve ter doído pra cacete Ai, meu canela Eu acho que não correspondeu, hein Por que que ele falou assim, mano? Mas é, não correspondeu Não correspondeu Nossa, pra mim correspondeu Eu fiz só bom Ele poderia ter sido melhor Se você não tivesse falado Puta, é verdade Nossa, foda-se É, hypou muito Eu esperei um podcredo Não teve um podcredo Ai, minha canela Gente, ó, hostgaming Ó, Arnaldo Server é o nome do server A senha vai ser Eu vou contar pra vocês no privado Não, é só você convidar a gente Bota qualquer senha e convida a gente Ah, tá Nossa Joga uma senha Bate no teclado, assim Tá, o server player Nanadis É o Twitter Coisas pra V chapado Tá, Coisas PV chapado É o Twitter Mas era essa live cair É porque caiu mesmo o meteoro Depois eu volto Meia horinha A gente tá arrumando Gente, calma A gente tá no passado de maçona Beleza, beleza Eu vou por last updated Todo mundo tá entrando, Zero Você falou a senha, mano Bate no teclado Todo mundo botando Bate no teclado Não, 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 não Não, 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 não Olha as coisas que o Luiz segue, mano O cara é muito Gente, todo mundo segue Esse Instagram O Bruno Gagliasso Comenta nos bagulhos, mano Oi Rorê, Rorê Rorê, mano Tô com medo, mano Ele tá Rorê, Rorê, mano Eu tô com muito medo Eu nunca vi nenhum Eu não sei nem como que é um Rorê, Rorê Tá aqui, mano Rorê, Rorê Caralho É, Tick Rate Quanto que tem que pôr Tick Rate? 32, no melhor É o que tem sempre Colisão Sim 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 Mano, Tick Rate Vou deixar em 8, então Você vai comer arroz Será que o Bruno Gagliasso É maconheiro? Fica essa dúvida aí, chat Será que ele fuma umzinho, mano? Sim Será, velho? Sinceramente, será? É uma boa pergunta, não é? Quem nunca? Peraí Tava ruim Tava muito ruim Gente, eu confesso Tá muito feliz De estar jogando com os meus amigos Felp, Rami, Match, Meia 1, Zero e Guaxininho Eu achei que ele não ia falar o meu nome Quem que me convidou? Arnaldo Arnaldo, Cesar, Felelho Ó, quem que pode convidar? Mamãozinho Eu chuto que todos que trabalham na Globo fumam Inclusive atriz Atriz é maconheira A atriz tem cara de maconheira Não tem? Ó a carinha da atriz, mano Deixa eu puxar aqui, ó Pegar a foto do zap dela Mas a foto do zap dela toda louca Não é ela Mano, ó que cara de maconheira Ela tem cara pra caralho de maconheira, mano Olha isso Muito Meu Deus, a gente tá com 600 subs agora que eu vi Por isso que o teu mandou sub Pra fechar os 600 Eu tava tão fazendo as outras coisas Mano Foda 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 Batemos a meta, chat Fala deles Fala deles Vamos aumentar mais, mano Vocês querem aumentar mais? A gente tá com o emote novo agora A gente tem que fazer o emote Mudamos Aumentamos Pra 700 subs 700 subs Caraca, eu vomitei O Ferro É 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 o Ferro Eu gostei, eu gostei Eu não tenho esses efeitos, mano São Paulo Eu queria estar aqui anunciando o carro da maconha É, eu sou o Julinho É o Pamonha É o Pamonha É o Julinho O Lirinho errou Todo mundo que ouviu achou que era outra coisa Era o Julinho É o Julinho Totalmente É o carro da Pamonha, gente Desculpa, podia a palavra aqui Porque minha adicção era boa É a Pamonha A Pamonha de Piracicaba Dek Dek São A minha adicção, não é o que é? Me dá uma dica Toda vez que o carro da Pamonha tá passando na rua Eu só escuto Oinha, oinha, oinha E aí Vou pra fora Só pra confirmar que é pamonha Amonha mesmo Né Porque você sempre só escuta amonha, mano Não, não, fala aquele lá Fala aquele lá Aquele lá das drogas Na rua A frase, a frase A mãe falou Que não é pra falar Oferecer de droga Nossa É que, mano Coisa muito triste É que Minha mãe sempre falou assim Sempre falou assim Caralho Que mal educada, né mano Cuidado A mãe dele falou buceta Vão te oferecer drogas nas ruas Nunca aceite E nunca ninguém oferecer Ai, gente Não, mano A minha mãe falou a mesma coisa Aí chegaram pra mim um dia Você quer dar um tapa no bar Eu falei É claro O cara tá me oferecendo maconha Não droga Eu, hein Ó, minha mãe também falou Nunca converse com estranhos Tô conversando com todos vocês agora Não converse com estranhos E foi assim que eu nunca fiz amizade Eu não conheci ninguém Isso é vocês, mano Ó, quem que falta convidar, gente? Acho que ninguém É o zero Falta o zero Falta o zero Chinim, chinim, chinim Não tá abrindo Eu tô verificando de novo Pra ver se vai abrir Nossa, meu jogo também não tá abrindo, velho Não, pode fazer Pode fazer um pipo aí Que tá demorando Caralho, velho Vou fazer um pipo, chat Um segundinho Minha mãe disse Pra nunca sonegar impostos Nem clonar cartão O cara fica apertando o botão toda hora, mano Vai tomar no cu, velho Esse é o barulho que eu faço Jogando vôlei Vai tomar no cu, velho Ah, não, velho Agora eu tô confuso Não, não, não Não, não Não Mano, eu não sei quem que é mais chato Que esses negócios de som O Calango ou o Felps Senão é o Calango Calango tá aqui? Duvido É Não, porra Tô falando só com a mesinha Mesinha? Pera, o Felps agora tem essa manzinha Ou já tinha? Mesinha Ah, não, velho Masinha É o famoso Que isso, Zero? Calma lá Pera aí Eu não vou tomar repeat não É tomado Alô Não, fale por você aí, viu É, vai tomar repeat É, vai tomar repeat Não, não, não Não, não, o Zero está sem condição É tipo ele cantando uma música bonitinha tentando E nós solta cuspindo na cara dele Não, é um pouco triste, sabe Porque não apoiam a cena local de onde eu venho A cena local? A cena local, sabe? Aí conseguiu abrir o jogo Eu tinha uma cena certinha na câmera que estava localizado O rapaz não apoiou, aí caiu O Zero sai do RP, mas o RP não sai dele, mano É incrível Você se transformou já, viu Eu não sei quem é você Aê, Marcela, porra É isso mesmo O Zero está no RP faz tempo já O Zero está no RP faz tempo já Onde é que a Marcela está com uma bolinha do lado do nome dela? Onde é que a Marcela está com uma bolinha do lado do nome dela? Que não, que não É porque eu sou profissional, esse é meu ranking Ah, tá É que desde o tempo é tudo personagem, então Saudades, Zerão Parece que está caindo mesmo o meteoro lá Então pode crer, hein Nossa, você caiu de gemidão Agora foi melhor do que quando eu vi Porque senão aumentou a sua expectativa E me perguntou de surpresa Agora eu consigo abrir o jogo, pelo amor de Deus Caralho, o Felp é muito bonito, mano Vai se fuder, velho Olha isso, que homem gostoso do caralho Para, 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 para Nossa, mano, eu queria usar o Felps de shape Nossa, ia pisar em mim, né, mano Nossa, não, eu ia remar só deitado Nossa, eu vou comentar na foto do Felps Mas eu morderia sua bunda Ah tá, minha boca não, tá com piercing, mano É, mano, eu ia ficar pra caralho, nossa Morte ainda não, morte ainda não Espera o mesmo Deve estar inchadinho ainda, né Mas você não vai morder a boca Conversa depois, tá bom? Caralho, tá bom Vai terminar com você E aí, pessoal? Ele vai terminar com você, já era, velho Caralho, fodeu, velho Mano, já era Já arruma as malas, Matt, se foda Gente, pode começar aí Porque meu save corrompeu Eu apoio a venda de crack e pó, ok? Ah não, velho, é foda Mano, vamos sujar a imagem do mal, hein? Eu achei que alguém tivesse mandado beats, gente Eu olhei assim pra ver quem foi Brabo, mano Nossa, mas ela não gosta Vambora, Piozão Nice, mano Desgraça Quem dá valor pra ele? Kachuga Kachuga O Kachuga é o maior foda que tem Ninguém gosta dele É o Roberto e o Carlos, mano É o Roberto e o Carlos, que foda Já disse pra dar play aí Uma partida É por causa que meu Não, meu jogo rompeu Eu tenho que reinstalar Ah, tem uma minha demora, hein? Marnaldo Não, vai uns 20 minutinhos E se 0ms, hein, mano? Ah, fibra boa, hein? Caralho, tá batendo Vx, vx, vx Fala, fala, fala Minha negativa, mano Aí você retransmite minha tela fingindo que é você Mulecada, esse mapa aqui dá susto Puta que pariu, vou abrir Ah, mano, eu não quero susto Zé, me dá uma luz de São Paulo de aniversário Beleza Eu dou Jogo easy esse aqui, mano Jogo easy esse aqui Jogo easy esse aqui Nossa Nossa Nossa, moleque Nossa, que bateu mim Nossa, agora vai ser Bateu mim Não, ótimo Aba, bota, velho Vambora Home in one, oh my god, yes English, English English, please Only English, please Ok? Não Dá pra acertar daqui? Tom Nossa Caralho I need a dica 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 I need a dica I need a dica Tá rolando já Nossa Que que é esse negócio que eu vi ontem? Todo dia essa merda Ah, não, 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 não O que? Com short não, velho Com short não Com short não Com short? Com short Não, não, não Não, não, não Tô de roupa Yes Tá louco? Eu acho que É com short Com short Com short Mano, olha esse gol que eu vou fazer Não I need a dica Não, 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 não Eu entrei na mão Nossa, o Felp foi de primeira Eu entrei no buraco e saí de novo Gabi, não é esse jogo Você tá jogando outro jogo Eu tenho que comer feijão Eu entrei no buraco duas vezes E saí as duas Então é foda mesmo Gabi, a vida é legal Que isso, mano Ele quebrou, ele quebrou Vamos embora, Arnaldo Você consegue O cara virou o Kiko, velho O cara virou o Kiko, velho Mano, o que que tá acontecendo nessa calma? Tô ficando com medo A 0 a 1, mas você não é conhece Por que que o Movis tá streamando aqui? Ele é maluco Ele é maluco Nossa, me tacando É, eu tô jogando, não É, o VX tô jogando É, o VX tô jogando Pelo amor de Deus Entendi, entendi Mas você tá bem, VX Não Ó, segura Caraca, eu tô sem encostar no mouse, mano Você acredita? Caralho, forçadamente Isso é tão bom, velho Forçadamente Gente, como ganha nesse jogo, Aninho? Eu só tô indo Nossa, não, não Calma lá Vai com calminha Imagina que eu e você Fazer a canininha Aí, ó Ai, é só imaginar, mano Imagina Agora já era 3 sétimo agora Olha aqui, ó Eu vou imaginar que a cara do Felps tá na minha frente, ó A Astra Vem bater no inimigo Eu fudio com alguém, né? Desculpa, desculpa Eu fui muito ruim Filho da puta, mano Filho da puta, que que eu bati agora, mano? É a pau zero Fateando zero Gente, eu bati muito forte A minha bola tá toando para sempre Nossa, velho É que isso, Guaxinim Que cele, velho Fudeu tudo, mano Não, arvurinha Que isso, Guaxinim Olha, Marcelo É agora, é agora É agora, ó Boa, Marcelo Boa, Marcelo Vambora, Marcelo Vambora, Marcelo Juntos, galera Aí, terminou de baixar essa... Olha esse gol de primeiro Não, terminou não Nossa, o que que foi que bateu em mim? Deu muita força Ai, quase o Primas Não, eu sou muito burro, cara Oh, yes Nossa Vambora, caralho Tamo aí, tamo aí Ah, mano É o doble É o doble Eu paro Também terceiro Vambora É o skate, a raicinha É o Arnaldo, hein A perna também é a raicinha Não é do HTTP, mano Espero chegar no final da partida aí, ó Fala, fala Fala pra carai Fala pra carai Esse é brabo Fala, fala Fala, fala Fila puta Porra E aí Tá lá, de prima lá, ó De prima Ai, ai Ele é diferente Porra, porra Devagarzinho Devagarzinho Me bate aí na moral 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 Olha esse flip que eu vou dar Me bate aí na moral Meu Meu Eu ia quebrar a perna Esse par Dá um tamanho Deu tudo errado Oh my god Essa partida tá meio ímpar, né mano Essa tá meio ímpar Eu diria também, mano Vai, guache Vai, guache Oh, manu Não, foi nessa altura Eu achei que ele vai em outra partida O negócio NOOOOO YES Foda É o que foi, velho É o par É o par É o par Mano Essa jogada eu diria que foi par Nossa, velho Ah, fui lá pra fora, mano Tudo muito bonitinho Ah, bateram em mim, velho Vai, 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 vai Eu não sei o conceito de parir Obrigado Yes Só sobrou eu Nossa, ninguém vai me empurrar mesmo Não Você quer que eu te empurre? Eu vou tentar Tá muito pra trás Nossa Não, vou conseguir Não dá, não dá É o suporte Nossa senhora, pera Divagarinho, Guaxininho Divagarinho, Guaxininho Vai, Marcela Vai, Marcela Ai Vou chegar em você, Gabi Guaxininho é the rescue Esporte, esporte, esporte Eu tô chegando Divagarzinho, Guaxininho Divagarzinho, Guaxininho Com sucesso, beijinho com sua irmã Nossa Nossa Que isso, velho Que isso, meu Oxi, cê é de ferro, caralho Caralho Ah, que chininho, tá pesado aqui Porra, é de ferro Marcelo, vai no seu tempo Foda Foda Gabi, eu vou tentar O humor tá indo pra outro rolê, mano Que sim, mano Obrigado Obrigado Eu não tenho mais Acabou A gente tem quantas jogadas? Tchini Nossa 18 Nossa, os cara tem um cálculo Porra, um cara no meio do caminho Caralho, deu um home rune aqui, mano Deu um home rune É foda, meu É foda isso aí Nossa Nossa De novo, eu moro Você tem que comer feijão, galera Essa Essa aqui vai ser foda, mano Reg 621 Reg 621 Muito mais, mano I'm stuck Ai Nossa Mano, é muito bom ver o Kevin se foda Que isso, mano Mas é melhor ainda ver ele me foder Que isso, gente Pelo amor de Deus Abaixaria aí, por favor Eu não vou conseguir essa Eu não vou conseguir essa Último dia direto, vai Último dia Aí, ó Não consegui Todo mundo aí Não, é claro que você vai conseguir, Gisele Cê tá chugando torto Chugando? Cê não tá nem tentando acertar Chugando? 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 Boa mamão, caralho Mano, a Gisele tá jogando assim Mamão, caralho Eu adoro esse Agora vai, agora vai Agora vai Ai, eu não tenho mais Tá chugando Posso fazer de primeira? Não De primeira, então Pra pegar o pai, ó Tamo junto É o Primas É o Primas Ai, quase, velho Nossa Parou Uh, o jogo foi mesmo Não 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 Esse jogo Ele Atrai coisas estranhas Nossa 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 Eu tentei te botar Safada Eu tentei botar ela Ela ia pra fora Ah Vai cair, vai Vai cair, vai Não caiu, não caiu Quase caiu Ah Ai, sim Nossa Caralho Caralho Mano, olha Não, pera Olha esse flip agora Vocês vão ver Eu tô em último Para Aliuan Molecada Aí, ó Boa 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 que isso, cara, tem que dar uma estrela mano, por que você falou isso eu tentei fazer um pouquinho pra outro jogo, mano olha lá, o meu flip tá saindo da rampa ele mandou o nosso ali, velho o do Benchivica é o grade eu tenho que fazer a manobra para, guarda o que tem isso aí nas Olimpíadas é ouro, hein manda o nosso grade cadê a medalha de ouro cadê a medalha de ouro cadê a medalha de ouro cadê a medalha de ouro, no sapo eu sou o Xbox 360 mesmo, mano ela mandou a brava, mano vocês ficam me julgando, eu só tô estudando aqui o jogo da Olimpíada meia um, meia um, meia um não, não, faz socialidade, gol fit, mano não, faz filha da puta que foi o filha da puta filha da puta eu tô batendo em alguns você tá batendo em alguns errados tem que aprender matemática não, era pra tentar não, eu vou voltar e te buscar tem que aprender matemática pra jogar o jogo nossa, mandou o novo a Shinin, mano nossa, Marcelo a Shinin voltou por ela e ela foi embora eu defini o novo objetivo eu vou trabalhar contra o Shin olha, olha, ó do VIP noooo o Shinin ajuda, eu vou atrapalhar agora ai o Shinin tá ganhando tudo que nós viveu tá errado, molecada não é assim que tem que viver nossa, até lagou aqui, mano não é assim que tem que viver ó, eu tô vendo ali, tá rico ricochou, eu vou voltar aí de novo eu vou voltar aí de novo filha da puta, velho calma, 61, calma, 61, ali é um nossa a bolinha perdida ali mano, vem Gisele vem Gisele, vem, 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 vem vem, 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 vem fogarinho, caralho, o cara vai da preta o cara não sabe o cara não sabe fogarinho, fogarinho não, isso, isso, isso vai, Gabi vai, Gabi tá sobrando ali eu fiz em duas só ô Luiz, chegou uma pessoa aqui falando eu achei que você tava jogando aí quando veio o Discord todo aberto assim, tá ligado eu achei que você tava jogando só alguém vim aqui pra me ajudar, hein eu vou, eu vou Gisele, nossa, saca só Gisele você tá onde, Méti? vem, vem Luiz, vem Luiz caralho, Marcella eu fiquei muito triste, eu queria você derrubar eu bati em Gisele Gisele, eu vou botar aqui Gisele, eu vou botar aqui Guaxi, Guaxi, Guaxi nossa vai ter que ajudar Gisele ali, hein eu vou bater e vou Gisele e o meu, ficou lá atrás não, meu, ficou lá, eu acho que o meteoro bateu, mano você roliu um só roliu um só roliu um só, vamos ver, então prepara para a jogada, CC1 agora vai fazer a função ele vai tacar, ele tacar, a bola, vem, a bola, vem, a bola, vem ô, 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 é fraquinha, é fraquinha ó, como vem a Marcela vai Marcela, vai Marcela, vai Marcela pera que vai dar um sopro beleza, meu, beleza nossa, mano vai, vai, vai quase não, 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 não não, mas mais forte, mais forte mais forte é que eu não consigo ver onde está a bandeira ok o que mais fraco, o que mais fraco uma birola linda é, o foda é acabou Ahhhh 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 Lelec, 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 lelec Lelec Eu fui longe, hein Você entende Puta que pariu Eu e o Luiz, hein Tive acidente na rua Mano, a gente fez a mesma força, a gente foi no mesmo tempo A gente foi no mesmo tempo Rogério, vai agora a Marcela fazendo a função Agora junto com o T61, Marcela faz a sua jogada E Marcela está dentro do buraco Não tá não, tá não, tá não Não tá mais não, não tá não Não tá mais caro Não tá mais caro Não tá mais caro Meu Julinho Será que dava bater nessa parede aqui das costas E voltar, né Eu ia manter o ato do cara, moleque Ahhhh Ah, eu achei uma hora Não tá não, não tá não Vai acertar no outro buraco Vai acertar no outro buraco Eu não Não, não, não Não, não Fudei Não Quase, quase, quase Tô assustado Tô assustado Mano, eu quase te não derrame agora, velho Derrame do que? Não, me respeita Vambora Não derrama não, porra Holy One, zero Holy One Holy One, carai Mojo One Confia em mim Acho velho Vai, 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 confia, confia, cofio, vai Vai, 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 confia, confia, vai Pá, mas daí, né Vai cã, daí Vai ter que entrar na base da porrada Vai ter que entrar na base da porrada, vai Calma, calma, calma Mãozinho, confia Lãozinho, confia Nossa senhora, nem saiu voando weapons Eu perdi, eu perdi. Quando eu fui fazer isso, eu dei um socão no monitor, mano. Ô, o DPI do monitor, peraí. Nossa senhora, o que foi o monitor? Nossa, oxi! Que que deu um... Oxi! Oxi o que, mano? Oxi o que? Cadê o acerteio dela? Oxi, bichinho. Marcela! Eu vou te ajudar, pô. Vai, Marcela. É doido, né? O monitor tá muito rápido. Não, calma, 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 calma. Não, calma você, safado. Ai, filho da puta. Calma, para, 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 não mexe. Calma. Voltei, voltei. O match foi. Calma, espera, tô jogando o Biliar. Que isso? Desceu o chão, né? O chão é falso. Desceu o chão, não, se pulou, se quicou no lugar ali, mano. Calma aí, guache. Tem um, mano, chão. Tem um gregal, gregal. Vai, Marcela, seu trampo, vai. Obrigado. Uoooooooooooooo! Nooooooooooo! Obrigado, nossa. O lugar bem, ó. Calma. É o Arnaldo agora, hein. Nossa. Caralho, que foda. Ele nem quis brincar. Legal. Nossa, foi forte demais. Tá frio aí embaixo, Luiz? Como é que você disse? Quem, quem? Quem? Vixe. Nossa. Luiz tava só pra frente, é o único. Mano, é você, cara. Caralho, Arnaldo, hein. É. Nossa, eu voltei, gente. Oba, ó. Foi meio ruim lá. Eita, Holy One. Poxa, eu passei do ponto. Voltei. É aquele quadradão ali, ó. Mas eu passei nele, não tem. Ah, passou não, hein. Tem que bater na redinha, Gabiê. É passando redinha? É, tem que passar na redinha, tem que passar na redinha. Luiz Roberto Wright. Ô, mano, essas aí que precisam de precisão de força, é uma bosta pra mim. É foda, é foda. A gente tem nada a ver, sei que você falou. O Guai tá jogando tênis, velho. Ah, eu tô tão, meu mal, deu uma ruim, mano. Ele foi tão pesado. Mano, mano, onde é que o Guai foi, velho? Vá, tá no cantinho. Mano, Marcelo, você caiu logo? Marcelo. Marcelo. Caralho, ele caiu ainda não, ele tá voando ainda. Meu Deus, olha lá, ó. Marcelo, tá voando. Calma, tá voando. Marcelo, tá viajando. Aê, vambora. Não usa o campeão do terreno aí. Não! Caralho! Fez o uso campeão do terreno. Nossa! 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 Nossa, velho! Nossa senhora, mano. Que ódio. Não vai, não vai. Desiste, desiste. Consegue, você consegue. Você conseguiu... Não, não é possível. Ele errou. Ele errou. Vambora. Nossa, força, hein. Nem tanta, nem tanta, nem tanta. Não é força, é jeito! O Arnaldo. Jair, mamão, você é parceiro. Arnaldo! Vambora, Gisele. Mamão. Mamão, por favor. Ai, ai, ai. Vamos ver se alguém vai bater na nossa bunda, peraí. Explode esses dois aí, Luizão. Explode eles, vai! Vamos subir aqui, velho. Não pode ir bom, hein. Não. Não é possível. Nossa, cheguei! Nossa, Luiz, seu sujo. Vai, Guaxininha. Vai, Guaxininha. Vai, Guaxininha. Vai, Guaxininha. Vai, Guaxininha. Vai atrás de um. Ah, o cara solta o João. Caralho, essa coisa. Caralho, essa coisa. Caralho, essa coisa. Cadê essa tacada aqui? Eu cresci fazendo ela. Certo que eu acerto. É então, porque eu quero que você acerte outro. Foda. É então, mas não deu. Puta que pariu eu fui, hein. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Tem que procurar, tem que procurar, ó. Nossa, mas vai demorar, hein. Valeu, Guaxininha. Calma, calma, calma. Uiei! Não, não vai pegar lá. Mamãozinho, mamãozinho. Olha lá, tá vendo? Eu sou sobrou eu. Tem que usar as paredinhas, tem que usar as paredinhas. Mamãozinho. Isso, tu vai pra esse que... Boa, Guaxininha. Vai, vai, usa aí. O que que eu... Nossa, nossa, nossa! Mano! O que que é? Caralho, velho, isso é uma... Tem que ser mais angolã. Tem que ser mais angolã. Mano, passa tão perto, mas tem um gol. Tem que ser mais angolã. Marcelo, ó, ó... Mano! Tem que ser mais angolã. Pra apertar N, vai. É o ângulo, é o ângulo, mano. Tem que ser bem o que é no chino ali, ó. Passou, hein. Uia, passou. Ih, dá pra ir naquele outro ali também, ó. É da U. Retão, retão, retão. Deixa eu tentar. Aumenta o DPI, aumenta o DPI do Malve. Nossa, o pastor ali não põe em vinho. Não vai, monitor, do monitor. Aumento o DPI do monitor. Forra, esta porra. Nossa, que morro de marido. Nossa, calma, calma, calma. Nossa, que pessoa bate na arvinha. Acabou? Acabou. Tem que mais, angolano. Angolano. Meu Deus, eu sou incrível. Meu Deus do céu, velho. É mesmo, zero. É só uma ajudinha aqui. É incrível pra caralho. Pode deixar, pode deixar. Vai, velho. Caralho. Põe o avento de craque aqui, porra. Mano, põe todo mundo embora. Calma, te para com isso aí, mano. Calma. Calma. Eu quero que eu manda a jogada. Vai, vai. Pô, não confia mais no nosso, velho. Vai tomar no cu, velho. Não aguento mais, velho. Se a Marcela aceitar agora, ela ganha um jogo de 100 reais no Steam. Ah, não. Fala de botar pressão. Não, velho. É muito dinheiro. Se a Marcela acerta agora, eu quebro meu braço. Ao vivo, vai. Não, não vou apertar. Você tá roubando. Eu nunca vou fazer isso com meu amigo. Meu filho tá roubando. Por isso que ele errou, mano. Foda, velho. Não, não vou apertar. É ele. A ele brilha. Planeta Terra chamando. Ai. Saca essa aqui, Guache. Calma. Calma. Hum, Luiz emocionou. Não, a Marcela bateu em mim. Eita, acendeu? Nossa. Eu tentei. O flash? Nossa. Eita. Ah, não, velho. Ah, não é feio. Flash light, não. Nossa. O Zix aí, velho. Pelo amor de Deus. O Zix aí, velho. Mano, é muito forte. O cara tá os risco noo ali, velho. Nossa. Nossa. Tá atrapalhando todo mundo, filho da puta, mano. Que desgraçado, velho. Mano, eu não consigo ver nada. Nossa, é um homofote, velho. Vai causar um acidente isso aí, de loot, velho. Ai, 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 ai. Vai causar um acidente, velho. Nossa, VX, VX. Oi. Caralho, eu não tenho, eu não tenho, meu. Que coia. Cara, precisa que não falo da brilha. Acho que... Nossa. Tem um bagulhinho, velho, velho. Uau. Nossa. Ali, ali dava. Ai, já acabou. Ah, velho. O que você faz é fazer bonito. Ninguém acha que... É, não, acho que é muito mais legal jogar assim. Básico no baú, velho. Acho que no baú também acerta. No baú. PIX de mil reais, velho. A gente não é corte. É, não, eu tô fraquinho, eu tô tremendo. Minha mão tá tremendo. Aperta L e vai. Agora, PIX de mil reais, hein. Ele. Agora. Nossa, agora foi. Agora foi. Acabou. Nossa, eu não vou apostar se eu for. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir meu dinheirinho. O que aconteceu? Nossa senhora, não manda muito forte não. Nem vi o que aconteceu. Gente, manda meia força, meia bomba. É muito rápido. É muito rápido. Isso! Ai, 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 ai. Moral, só pra festar lá em geogays, hein, moleque. Gente, gente. Vambora, caralho, vambora. Mariu, mano. Sai daqui, mano. Eu sou muito foda, né, velho. Para, nele! Ai, 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 ai. Não. Como é isso? Tá complicado essa aqui, hein. Ô, Felps, Felps. E agora, né? Um som que você quer ouvir que eu reproduz. Um som mesmo, um som. Um som? Faz esse aqui, ó. Nossa, caralho, esse é bom mesmo. É nóis, boa todo. É nóis, boa todo. É nóis, boa todo. É nóis, boa. Tentei de defender. Ah, mano. Para! Vai, velho, velho! Ai, não, 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 não! Não, 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 não! Nossa! Tomar no cu, velho. Luiz, eu acho que dá, hein. Eu vou conseguir sua prima. Quem vai comer? Minha prima? Eu, só pra avisar pra ela. Eu. Ô, Luiz, avisa sua prima já que Zéron tá chegando, demorou? É isso. Zéron tá chegando, o capaca e o algarve a faca. Caralho, que é onde o Luiz tá, mano? Que que é isso? Ai, não dá. Luizão. Mano, Luiz. Ficou presinho. Mostra que ele tá mais 158. Ali atrás, ali atrás, o Chico. Mano! Oh, yes! Oh, yes! Oh, lingua, molecada! Vambora! Puta, puta que pariu! O meu não foi Rony 1. O meu não foi Rony 1. O Sugar Baby foi, hein. Puta que pariu. Nossa, Arnaldo! Eu vi ver o Mac CA. Vai, vai. Vai, vai. Mexa isso. Vai, vai. Eu pagava o Pix de mil reais. Nossa! Vamos na próxima, vai. Vai, Pix de mil reais. Vai, vai. Pix de dois. Dois mil reais agora, vai. Ah, eu fui muito longe. Rana, eu tô muito com a expectativa, o Pablo Luizão fazendo um trickshot. Dez, 10k, a gente dá 10k pra você agora, vai, 10k. Fih, mas é que tá muito difícil que o meu não tá com tracinho, tá ligado? 25 mil reais, 25 mil reais, você faz agora, vai. 25 mil reais e um beijo na boca, vai igual a Chinin. Nossa, vai. Caralho, um beijo na boca, hein. Ah, um beijo na boca você falou no final. Chinin, eu quero ter todos os pelinhos do meu cú e você introduzir os dedos lá dentro. Meu Deus, eu quero com um pelo. Caralho, é muito específico, velho. Rosk e rosk. Rosk, rosk, rosk. É, não deu nada, não deu nada. Acho que não dá. Eu nem escutei aquele chão, é rosk. Rosk. Roska. Rosk, rosk. Roska é uma boa palavra, mano, rosk. É. Rosk. Roska, direta, né, na academia, na barra W. Ah, não. Passou, passou. Rosk, Schweppes. Ó, é muito mais legal jogar assim, velho. Tentando acertar os negócios impossível. Ó, tem alguém querendo comunicar aí, ó. Ô, quantos buracos faltam aí, velho? Só preciso saber, velho. Alô, e as pessoas cumprimentam aí. Alô. Oi, calangão. Oi, calangão. Você falou alô como se fosse um áudio do Fé, ok? Calangão. Eu sou o Zero, viu? Comecei a fazer live na Twitch aí. Tamo junto, se puder dar uma força. Boa sorte aí, mano. O primeiro passo pra você ser um bom streamer é só dar uma mamada no meu pau. Eu tô passando os melhores. Nossa senhora. Caralho, o ninja começou assim. Porra. É, começou assim. Nossa, atualização de golfeite, mano. Tô abrindo essa bola, espero que todo mundo... Nossa, Felps. Achei um spot que dá aí. Achou? Deixa eu ver. Toma cuidado, viu. Uh, esse spot dá, esse spot dá, mano. Ali, oi, oi. Tem que ser mais fraquinho, tipo, encostar. Tem que ser ali na parede, tem que bater na parede exato, que daí volta. Tem que deitar, tem que deitar. Ô Luiz, a gente tem que colocar tracinho pra bolinha, porque ajuda a nós errar, tá ligado? A ver mais ou menos onde foi. Bem te vi. Nossa. Eu acho que era acertado. Calma, 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 calma. Nossa, meia, eu posso arriscar aqui, hein. Ah, aqui tem coisa, hein. Caça, caça spot. Não, calma, calma, que tem ali, ó. Caça buracos. Foi o cara, mano. Eu e minha turno, mano, conheciam os como caça buracos. Ah, eu tô multado faz 5 minutos. Nossa, é assim, é assim, meu irmãozinho. Calma aí. Nem fudendo, nem fudendo. Vai, 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 vai. Calma, 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 calma. Ai, não tá batendo. Ufa, 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 ufa. Isso. Caralho, Felps. Por que isso, véi? Não, não vai dar, não vai dar. Não, não vai dar. Aí entra, olha. NOOOOOO. Aí entra. Dos 5 milhões de reais. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Ah, você não conseguiu, que pena. Ia dar, mano. Eu tava aqui, tá. Vai, vai, vai. Eu não fui filmar, tá? Vai, Felps. Você consegue agora. O nome dele é Felps, ele se prepara pra jogada agora na função. O nome dele é Felps, nasceu, cresceu e morreu. NOOOOO. 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 Ah, mas aí tá escorachando. Tá vendo o triangulaço. Olha, é esse aqui que eu tava. Ah não, velho. Eu acertei de novo. De primeira? Eu quero só ir pro outro lado pra ver as outras coisas, é. Mas 61, fica calmo. Se 61, a bola vai descer e vocês jogam de novo. Vai, mas fica difícil, hein. Calmoço. Tem que bater tipo assim. Ah, mas não vai. Não vai. Ah, mano. Ai. Puta que pariu. E você só vai parar ali em cima, é. Tem que parar ali em cima, então. É, tem que parar ali em cima pra ficar numa poçãozinha. É não, moleque. O negócio é meter com força aí, ó. Olha aí, moleque. Nossa. Olha aí, ó. 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 Ai, caralho. Voltei. Nossa senhora. Agora é três horas pra cair do mapa, velho. Que porra. Caralho. A luz, a luz. Ah não, mano. Gente, tem uma estrelinha. Tem uma estrelinha no céu ali. Olha a chuva de meteoro. Olha aí, Gisele. Olha a chuva de meteoro. Quero foi ver. Quero foi ver de perto. Saca. Aqui, ó. Nossa, o Gabby tá fole, hein. Ah, mano. Não vai, eu não saio daqui. Tá fole em reverso. Eu acho que não tá caindo aí não, mano. Mano, vai acabar o tempo, mas ele não vai chegar no chão. Ou eu acho que não vai dar qualquer R, né. Nãããããão. Acho que você tá no infinito. Ah, é verdade. Ele voltou. Calma. Eu voltei, eu tô aqui o tempo todo, só que algumas pessoas não viram. Ele foi e voltou. É verdade. Eu vi, zero. Eu só escutei. Obrigado, Shinin. Ô Shinin, eu queria... Ah, eu tô triste. Ai, caralho, tá dando enjoo. Como é isso? Que certeza. Sugar Baby, na moral. Bater em mim, caralho. Caralho, Sugar Baby. Mano, eu tô com um DPI muito alto. Holy One, Holy One. Eu tô com depressão, mano. Ah, mano. Ô Sugar Baby, era só você me ajudar, hein. Nossa. Ah, mano, de novo. Ele tá ocupado tentando alcançar o carro do Elon Musk. Ih, já tá longe isso aí, mano. Nossa, eu tenho oito segundos. Tá longe mesmo, nossa. Caralho, tá muito longe já, mano. Nossa, eu voltei. Não deu nem pra ver. Só deu pra ver voltando. Só pra comer. Rosca, rosca. Oh, essa rampa aqui tá me olhando, hein. Vou jogar bem aqui, molecado, ó. Tem coisa aqui, hein. Tem um potencial. Tem potencial, mano. Na moral, mano, não dá, não dá. Será uma rola. Tem um potencial. Fica aí, Gabi. Fica aí, Gabi. Fica aí, Gabi. Ai, ai, ai. Só vi uma bolinha me seguindo lá no céu, muito longe. Olha, 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 Luizão, olha. Ai, meia, não me ajuda, hein. Ai, meia, não me ajuda, hein. É ali, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. Ó, mandei um flip com 360. Mais forte, mais forte, mais forte. Nossa. Mais forte, mais forte. Ah, filha da puta, quem foi, velho? Ai, 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 velho. Marcela. Ô, Gisele, você baixa sua bola e respeita Marcela. Porra. É, pô. Foi a mamãozinha, não foi? Não foi a Marcela. Ô, respeita a mamãozinha. Uma mamãozinha ali, meu. Nossa, flaps. 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 Frap, né? Frap. Nossa. Caralho. Programa de gravação, frepsino. Nossa, rapaziada. E aí, beleza? Marcelo. A gente vai rolar agora no nordeste do... Salve, guys. Beleza? Flaps. Vai cair, bater na árvore. Não, bacana. Ô, ô, Gaxinim, se você acertar agora, eu quebro meu braço, estou 20 milhões de reais. Ah, cair, bora. 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 Mano, cair, bora. Mano, cair, você se arrepender no final da praça. Mano, mano. Mano, cair, bora. Caralho, que medo, velho. Jesus tava ouvindo e mexendo na bolinha. E a preocupação dele não era nem com o braço dele. Onde ele ia tirar dinheiro pra mim dar? Dois milhões de reais? Não, não. Jesus tava ouvindo. Aí, meu, falou. Gaxinim, se você acertar, eu quebro meu braço. É, Jesus. Tá bom, então quebra. Aí, meu, falou. E dou dois milhões de reais. E Jesus falou. Tem não. Deixa quieto. Não tem. Porra, mano. Nossa, ia te ajudar. Oito zilhões de dólares. Zilhões. Mano, quanto que é um zilhão, mano? Manda pra nós. 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 Confio, Arnaldo. Confio, Arnaldo. Confio. Olha essa jogada aqui. Cara, meu Deus do céu, velho. Que divertido. Beleza, Arnaldo. Relaxa, relaxa. Tá, velho. Tá tentando fazer uma coisa ali que eu não consigo compreender ali. Relaxa, mamão. Relaxa, mamão. Ah, filho da puta, mano. Oi, fala zero. Existe o zilhão? Existe, mano. Tem, tem mesmo. Mas já saiu o último capítulo, já? Então, tem atualização dia 16 mais um de março. Exato. De março. Ah, então acho que a gente jogou essa. De março. Jogou. De maiô, maiô, iô, 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 iô. Maiô. Ai, não sei, hein. Mamãozinho, Gisele, hein, rapaziada. Mamãozinho, Gisele, hein. Mamãozinho, vai no seu tempo. Ixi. Olha como Gisele é suja, velho. Gisele é muito... Gisele tá mutada, mano. Ai, Gabi. Como que não foi, hein, mano? Mano, meu Deus, velho. Que vontade. Ei, tudo certo. Não tenho mais. Não tenho vontade, tá bom. Não, gente. O que aconteceu? Já perdoei, já perdoei. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa? Eu perdi. Ah, ia acontecer, mano, se você não voltava. Caralho, a bandeira tá torta. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Os caras não saem de jogar, ficam batendo parol. Calma, velho. Vai com calma, velho. Eu só gosto de nem gamer. No cantinho, no cantinho, no cantinho. Não. Não desce, não desce, não desce. Calma, gente, fiquem parados. Fiquem parados. Vamos tirar uma fotinha, todo mundo aqui, ó. Junta na pareidinha. Não. Puta! Quem me zolou, velho. Meu Deus do céu. Nossa, o melhor um pode morrer. Puta aqui, ó. No cantinho, ó. Sacado. Que da puta! É isso? Calma aí, ô, Calango. Calango, eu também tô nessa aí. Calango, eu também tô nessa aí. Calango, mano. Tem uma caneca do Ragnarok que um cara esqueceu aqui na minha casa quando ele morava aqui. Marcelo, é tudo seu. Meu propósito. Meu propósito. Mano, se esse cara for eu, ai, 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 viu? Acabou a missão. Dê uma proposta. 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 Acabou. O Arnaldo joga demais, moleque. Molecada, na moral, tamo junto. Fico felizão aí de poder levar esse projeto pra minha família. Demorou? Meio milhão de reais e um braço quebrado, mano. Proposta. É, tem que dar exit ou espera. Change level. O Calango virou pânico na TV, mano. Ó, vou escolher um novo mapa, molecada. Cria aí, Felps. Não, cria aí, Felps. É que o Felps tem uns mapa bão. Não, mas eu peguei com uma playlist aqui, ó. Ele pegou, ele pegou. Vixe, eu dei exit. Na real, Felps, quer criar? Na guaxinim. Cria aí, cria aí, cria aí. Cria aí, cria aí, cria aí. O que que aconteceu, chat? Ah, o Zero falou o número 16 mais um cinco vezes. Ai, meu Deus, o Zero é foda, mano. Zero é foda, velho. Boa noite, Prino! Bão? Bão? Foda do meu braço. Mas acho que vai ter que criar o TPT, viu? Ah, eu saí daquela. É porque é muito surreal, mano. É porque eu lembro... É, cria aí, cria aí. Eu acho que o moleque que ele perdeu a aposta e quebrava um braço. Esse era o título de um vídeo, na real. Perdi a aposta, fiquei puto e quebrei meu braço. Aí era isso. Não era nem a aposta, ele ficou puto e quebrou o braço. Cê fica apostando por ele. Cê é maluco. Quebrou a aposta e perdeu o braço. Quer dizer... Nossa, que mapa bonito esse aí, mano. Obrigado, Felps. Igual o Deus. É o superflat do Minecraft, né? Não carrega. Aí, pô. Eu vou no banheiro, já volta aí, gente. Molecada, seria muito legal, né? Jogar um survival no Minecraft, hein? Fazer umas casas, não? Bobaia. Vambora. A gente tem que jogar aquele de construção, né? Minecraft. The Sims, The Sims, The Sims. Não, maluco doido. É um modo, é um modo no Minecraft. Convida eu, meu nome é o Bangas. Não sei que é lá, build. Como é que é? É o Bangão aqui pra mim. Cadê o chat, mano? Cadê o chat? O chat tá morto, velho. Não dá pra falar com o chat, né, mano? É difícil, não dá pra falar. Porque é muita informação, muita coisa acontecendo. É o Bangas. Vem um tema e a gente tem que escrever lá. Escrever não, a gente tem que montar o negocinho. Vem um tema e a gente tem que escrever. Vem um tema e a gente tem que escrever. O Jack, vem um tema? Vem um tema e a gente tem que escrever no teclado, no chat. Gente, quem falta convidar? A gente é banido. Falta eu, não entrei não. Eu, 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 eu. Entrou sim, Gisele, tá maruco? Vem um temer possuído pelo demônio. Entrei nada, eu saí aquela. Ah. Ô, Strokes, bota 14, Gisele. Falando pra Dayak City, eu saí. Não, pelo amor de Deus. Luiz, não tem 14, tem 12 e 15. Bota 15. Tá, era só um convite pra Gisele, hein. Porque o Luiz só erra. Não, eu quero poder tentar acertar o lugar de perigo. Eu cu que eu tô offline. Gente, não posso conversar, convidar Gisele. Era só um convite pra Gisele, hein, mano. Qual que é o PPS, qual que é o PPS? Ah, eu tenho que atualizar, calma aí, deixa eu atualizar. Alô, alô, alô. Mostra aí, mostra aí. Quero saber. Eu tô morto de cansada. Por que, perino? É de medo, mano. O Peppol Shake é de medo. Ele tá com medo. Oh, meu Deus. Uma vez. Art stitching, kids brother Family No secret Vamos Among Us rapaziada Amongus, Amongus Emствеben Vamos Among Us Vamos, vamos, vamos Vamos embora, vamos embora Um Jogava Among Us, hein Está brincando, né? Era só um QR codes agora Eu jogava mesmo, não estou nem zoando Era só um QR codes aí no celular, hein? Nossa gente, eu jogo Among Us mesmo. Por que começou? Bora, vambora Among Us depois dessa, vambora. Caramba, você não entrou? Entrei, mas falta a Marcela, moleque trouxa. O que é isso, moleque cara? Rolly One, o cara já começa a ver no parque. Não, 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 era. Eu acho que só cabe oito. É, e o match também não entrou. Ah, tranquilo isso aí, tranquilo. Tranquilo isso aí, tranquilo. Não, 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 vamos quitar, então. Ah, não, vamos quitar. Cabe um monte, cabe infinito. Não, não, não. Eu tava indo primeiro, a rapazela não acha que não cabe infinito, não é? Ô, Félix, já quer aproveitar e criar vocês, Alex? Aproveitar e vamos Among Us, que agora dá mais gente, né? Vambora, vambora. Eu não vou jogar Among Us, mas nem aqui, nem em outro lugar, mas gera melhor aqui, porque onde eu tenho PC. Mas eu não jogo não. Vamos colocar no aleatório, mano. No Golf, te dá pra você jogar com um número infinito de pessoas. Mano, é infinito. Nem fudendo que é infinito. É infinito. É servidor da Steam que aguente. Ó, dá join me aí, gente, eu não vou convidar, dá join me, pronto. Ah, beleza. Ah, beleza. Não, 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 não. Agora a localização é proibida, agora, não pode falar mais o nome da cidade. Ô, gente, peraí, 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 você não acha que o Calang tá muito agressivo esses dias, mano? Eu acho que não pode conversar com ele, velho. Calang, ele tá calando. Calang, você tá meio livre, parou, sumindo, mano. O cara ficou sugado, tá sugado. Calang, pede desculpa aí, vai. Ai, multou ainda, ai, se fuder, Calang. Ah, multa, 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 multa. Ah, se fuder, Calang. É, multa aí, multa. Vai, multa. Fica multado, vai. Recebi um convite de alguém, hein. Convite de casamento, né. O tempo passou e eu sofri calado. Eu sofri calado. Multa, multa, Calang. Tô brincando. E aquela música, Lazeirão. Naquela mesa, ele sentava assim. Pô, essa daí dá triste, Calang. Eu já falei, velho. O cara fica cantando na triste, mano. Melhor. Naquela mesa, ele contava histórias. E tô se achando, bacana, gostoso, mulherão. Eu apoio a venda de crack e pó, ok? Isso aí, galera, Gabriel, não aguento mais ele falando isso. Pela sétima vez, ele riu só agora. Ô, Mac, vamo logo. Eu tô entrando, ó, caralho. Eu convidei um zinhão de vezes, assim, essa merda, porra. Gabi, um zinhão de vezes. Eu entrei em toda a sala, rapazes, ela... Ô, moleque, vamo, 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 ready. O botão, o botão, o botão, o entrado. Calma, gente, cada um tem seu tempinho. Falta alguém. Mas o seu tempo é realmente mais devagar, né, mano. 6, 7, 8, a gente tá indo, 3, 7, 8. Mas assim você como gostava, né, velho. É um tempo que demora, né, um tempo que demora. Cadê o Kalango? Cadê o Vx? O Kalango é o Bangas. Então, porra! Vx, cara, é tu. Eu tô bugado, velho. O jogo fechou sozinho, tá baixando outra atualização. Que porra é essa? Ah, não, não, eu vi esse Vx lá no fórum, ó, você tem que mandar um pix pra mim que daqui a pouco vai resolver esse problema. Não, deixa que eu mando aqui, então, deixa que eu mando. Manda um pix de 20 mil reais por de mim. Mano, e o pix do Grambel, que é um. Foda demais esse aí. Grambel, mano. Esse cara inventou o telefone, ô, Indecência. Eu sei, ô, o cara, o cara tá muito. O cara tá, né, só escuta quando eu... O cara tá sendo galo agora. Amor... Tem que xingar mesmo. Tem que escuder, mano. Tem que só escuta a minha grosseria, velho. Que isso? O cara é o seu mood, mano. O tempo todo é grosseria, é óbvio que eu vou entender a sua grosseria, mano. Colocopiste na sobrancelha, que é bancar o bandidinho na queimada. É, agora é o bandido, agora. Era só dar um pronto, hein, mano. Do nada, todo mundo só com essa costa, só com a paca no cara, lembra? Enrosque, enrosque, enrosque. Estilando odd, estilando odd. Mano, o Phelps botou 30 strokes. Ele botou 30... Puta que pariu. Não, mas não fui eu, não fui eu não. Esse mapa vem assim. Fui eu não, não fui eu não. Fala a boca aí, mano. Fala aí, falta aí o Ready, né, mano? Fala o Dx, fala o Dx. Vamos fazer essa porra aí agora, funcionar? O Melo, 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 o Melo. O Melo, o Melo, o Melo, o Melo, o Melo, o Melo. Por que você não pensa o bolo? Gente, a Gretchen. É isso aí, mano. Não sei, entendeu? O Chai que é uma graça desse jeito. Por favor, só a Gretchen da Ready. Não, não, não. O Melo, o Melo, o Melo, o Melo, o Melo, o Melo. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O meu olho não para de chorar, velho. Quem é a roida, família? Família? Esse barulho é muito escuro. Quem que tava gritando? Ver muito alto. Isso aí. Nossa, eu quase peitei, velho. Mano, Marcelo, a Gretchen, por favor, da Ready. Mas não tem o VX. Mas o VX daí tá conseguindo? É, então. Você não quer jogar com seus amigos e vamos ter que criar outra sala, porque você é apressadinho. Mano, o que que é isso? O que que é isso? Alguém gravou o caos? Claro que não. Tio calango, tio calango. Ah, não. Vai começar. Caramba, calango, velho. Não fala assim comigo, velho. Gente, eu tô abrindo o jogo, tá? Meu Jesus, eu tô abrindo o jogo. Porque a gente é seu amigo. A gente espera. Fiqueira. Que isso, meu irmão. Eu vou mudar a minha bola. Eu vou mudar essa cara. Eu adoro esse barulho. É um bagaço no celular, pega o MP. Mano, que cara chato. Pega o MP. Mano, não tá entendendo nada, velho. Não tá entendendo nada, velho. Não tá entendendo nada, calango. Vou te explicar, então. É o seguinte... Gente, gente. Então. Vou explicar, então, Salão. Gente, 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 gente. É, entendeu? Agora... Vai aí, vai aí, vai aí. Fechou de novo. Não, essa última... Deixa ele falar! Deixa ele falar, porra, mente! Puta! Desculpa. O jogo deu ruim agora, tá? De novo. Ele corrompeu. Corrompeu, corrompeu. Verifica essa porra aí e a gente joga um aqui então. Eu vou ter que botar. Vai, joga aí. Você vai ter que vai ter, mano. Eu vou ter que botar ele. É porque você escuta pelo caramba, que meu cérebro não tá mais processando, velho. Não sabe nem como fala. O cébro? Eu fiz o cérebro em cima. Que vontade de quebrar vocês tudo na porrada, velho. Eu vou colocar o áudio, mano. Não, 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 não. Vocês me quebraram, velho. O gaipe na minha faca caiu. Nossa, velho. Regra dos cinco anos. É, o caba chega, né, mano. Caralho, mano. Eu só queria jogar, mano. Ei, ei, deixa eu falar um negócio. Meu cérebro tá doendo. Qual foi a sensação de receber a Mendália Olímpica lá pela Espanha? A Mendália foi muito daora, mano. É tão daora que eu apaguei da minha memória. Eu nem lembro. Eu tenho muita adrenalina. Eu lembro, eu lembro. Nossa, mano, se prepara, porque hoje eu vou tá show. Eu adoro colocar no comecinho que a bola é afundindo todas as bolas. Which way you have to go, ok? Uh! Mano, ixi, caralho. Aqui eu acho que não é, não. Ué, mas eu tenho que ir, o jogo não me contou. Então, mas exatamente isso. Qualquer um, caralho. É, caralho. Tá brincando. Eu achei, gente. Ai, galera. Mapa cagueta, gente. É, o mapa cagueta, é. Mamãozinho, você nem pensa em fazer o... Não! Não! Onde que é? É só seguir o caminho que você vai chegar num... Ah, mas tem quatro caminhos. Mano, escolhe um e... Eu tô indo pra outro rolê. Tem uns portals nos caminhos. Felp, você tava num caminho que era certo, tá? Tem que arnaldo. Não tava, não tava, não. Esse portal aí, ó. Não, não. Mas eu peguei o portal e voltei. Ah, não. É que os portals grandes eu acho que são ruins. É uns pequenininhos. Eu não sei pra onde eu tô indo. Achei, gente. Achei, achei, achei. Mano, então eu caguei demais. Fiquei de primeira. Achou. Ah, não era ali? Onde que é? Ai, puta que pariu. Ô, caralho. Não é pra ir, não. Não é pra ir, não. Vai, Arnaldo. Vai, Arnaldo. Jogarzinho. É maluco, não vou lá, não. Vai lá, vai lá. Não é por aí, Felps. Não é aí, Felps. Calma, Matt. Relaxa, pô. Foi credo aí. É aqui. Gabi, entra no portal. Você ganhou, Kalano? Caralho, minha bola é coromada. Você ganhou? Ganhei, bosta. Não sei onde que é, não. Mano, não é à toa que é 30 jogadas. Como é que a gente tem que abrir essa cara? Eu achei, eu achei. Ah, tem um Portas aqui. Você vai errar, Kalano. Cuidado. Nossa, Portas. Nossa, Portas. Cara, eu fui todo. Não, cara. Ganhei, ganhei. Ai, ai, Kalano. Vai, Kalano. Vai, Kalano. É o Portas aqui, mano. É o Portas. Cala a boca, vagabundo. Ah, não. Nossa senhora, velho. De nada o cara spawnou, velho. Cadê, mano? O Backstage do Felps indo no YouTube rapidinho, colocando Porta do Fundo. Porta do Fundo. Porta do Fundo. Não, mano. Do Fundo. Ah, caralho, mano. Calma, velho. A Porta do Fundo. A Porta do Fundo. Nossa, já nem é Porta mais. Gente, eu não consigo fazer uma jogada daqui. É Portão Eletro. Eu desisto, velho. Gabi, eu confio. Eu confio. Gente, alguém salvou ele na água ali, ó. Tadinho. Você consegue. Ah, tá indo, calma. Tá nadando o peixinho. Aí, viu? Caralho, que da hora a trilha atrás, mano. É, então. Eu, eu, eu... Você, você. Isso aí. Tá difícil. Nunca vai sair. Gabi, você tem que bater mais fraquinho, eu acho. Oi, oi. Bate mais fraco, bate mais fraco. É por aí não, Gisele. Essa música é boa em 61. Boa. É o Bangas. É o Bangas. É o Bangas. É a bola banga. Ali na esquerda, Gabi. Boa. É pra cá, porra. Tô tentando fazer ela. Tô tentando fazer ela. Tô tentando fazer ela. Não vai não, Gisele. Fui pra direto, vou que não era. Cada um tá num caminho diferente, todo mundo tá num caminho errado. Tinha um pouco mal ali, ó. Nossa. Cada um tem um lugar, todo mundo tá num lugar errado. Tão moleque do mundo. Tô alobrar quase ali. Consegui, hein. Consegui, hein. E toda hora eles começam e continuam. Eles continuam pros caminhão. Calma, Gabi. Tô com todo mundo errado. Nossa, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Confia, confia. Vai, Gabi, eu confio. Confia, confia, confia. Ó, ó. É seus amigos, Alain. Vocês pôdeu esse trem aí. A Gabi tá tentando ir no outro buraco. Então. Sim. Se conseguir, daora. O que é isso? Não, mas você vai voltar. É, você volta, você volta. Gente. O que é, hein. Gente, esse é o primeiro buraco de 18. Gente, eu acho que eu não vou jogar então não, né. Rolou, velho. Ah, mas você conseguiu abrir o jogo? Ainda não, velho. Ah, então. Vai, acerte esse portal, acerte esse portal. Não, isso aqui vai pro começo, esse portal. É, então, mas é melhor você começar do que caminho ruim aí. É, esse caminho nem tá certo, mano. É. Mano. Eu tô achando. Por isso que eu tava fazendo você voltar pro caminho. Mano, eu tô achando impressionante. Quem falou ae? Quem falou esse ae? Nossa senhora, alguém bugou ali muito. Aleluia, Gisele. Mano. Aleluia. É a terceira vez. Aí tá errado, Matt, aí tá errado. É a terceira vez. Fala que só tem mais uma tacada, só tem mais uma tacada. Só mais uma? É. Com amor, não tão forte. Com amor. Uuuuh. Não, velho. Tem mais um, velho. Ô, namorado, nunca mais eu vou torcer pra você, Olímpio. Em você. Não, não, eu ia ficar coisando lá. Eu torci a roupa nele. Eu tô vendo no buraco errado. Vai acabar o tempo, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo. Vai, Gabi, vai, Gabi. Vai, Gabi. Não, eu não. Acabou. Boa, ganhou. O nome dele é Bajira B. Eu mesmo destruí os meus sonhos. Eu fui, hein. Eu fui, hein. Nossa. É só isso. Sente a play, sente a play, Calcolino. Ó, vamos parar de reclamar aí porque é que você tá dando certo. Isso aqui é ruim. É, caralho. Foda também. Os caras querem que eu fique procurando buraco. Ah, mano. Ah, tem que ser achar a unit. Quem procurasse? Me ajudou muito. Foi eu. Muito. Toma. Nossa, filha da maleta. Não! Caralho, meu Deus. Caralho, mano. Caralho, tá ali, ó. Ah, filha da puta, mano. Quem foi o arrombado, velho? Caralho, não precisava disso também, mate. Tio, eu te dou uma estratégia de descobrir. Começa com o Caio tendo com o Lango. Não, não, não. Vai, mamãe. Calma, Felps, calma. Não, Felps, eu te ajudo. Uia, uia, uia. Que que é isso? Filha da puta, Gisele, vou te caçar, maluco. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Por favor, de um lado pro outro. É nóis, é nóis. Que que é isso? Pelo menos a minha bolinha dessa vez tá muito linda, mano. Sacanagem. Igual você. Minha bola tá indo embora com a correnteza. Correnteza. Falou que eu caí no mar, que eu caí no mar. Ai, ai, não. Vai tomar no cu, velho. Caralho. Esquisita porra, mano. É só entrar no... Me enxugaram no início, velho. Vai se fuder. Meia um travou. Meia um travou lá. Eu tô pegando eu. Porque você tá com Bangas ligado aí, mano. Ai, ele bateu em mim e decente. É o Bangas. É o Bangas. O Bangas tá acenduando. É o Odi o calango, velho. Fudeira. Fudeira... Fudeira. Fudeira. Põe a gente? Põe a gente. Fudeira. Fudeira. Eu tô falando, então. Eu tô falando meio que é difícil. Planeta ali! Vai, Planeta! Deixa o Julinho falar. Eu acho que pelo bem da nação nossa, a gente pode jogar golpite uma vez por ano, porque senão faz amizade, né? Nossa, mano. É, você com sua voz aí dá vontade mesmo, né, Zero? Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Agressivo. Não, vai chorar, vai se fuder, hein, ó. Que fuder, suga minha roupa, eu vou dar... Vou dar ajoelhada, mano. Julinho, briga sua boca, tô brincando. Alguém me sobrou pro buraco! Não, Gabi! Quase, Gabi! Ai, mancacinho. E aí, Gabi vai travar igual o meu 1. Travou igual o meu 1. Travou que nem eu. Sai, 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 sai. Oi, gente. Esse é o mapa. Eu tenho muita maestria. E todo mundo tá metendo louco, mano. Não, não, tadinho. Fiquei com dó, ele tá 3 dias voltando. Não, e a gente tá... Mano, tipo, a gente só tá ali naquela parte da rampa e o calango voltava lá pro começo. Gente, que verdade é não. Oi, meu Deus. Que isso? O que é isso? Tem outro mundo que passei pra eu entrar, hein? Eu tô esperando a Gisele. Você conseguiu abrir? Você conseguiu abrir? Eu consegui abrir. Que tá aí, rapaziada? Que tá aí, rapaziada? Putaria, putaria, putaria. O Métis conseguiu também? Ih! Ah, o Luiz caiu. Não, não, não. Quita, 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 quita. O meu papavio. Por quê? Agora que eu acertei. Por Vx entrar, rapaziada. Por que eu acertei? Por que eu acertei? Ah, Vx entrou. Ah, tá. Agora que eu acertei. Consegui, consegui. Vambora. Agora que eu acertei, foi boa, mano. São 18... São 18 buracos, velho. A gente tava no segundo. Mano, vocês estavam no segundo ainda. Eu não me arrependi de nenhum dos meus atos. Eu não sei que mapa que era. Eu não lembro o mapa. Não. Ah, não. Você vai lembrar? Eu não lembro o quê, velho? Tem os recentes lá, ô, muito louco. Só selecionar os recentes. Como que eu mexo na minha bola? Ah, tá, achei. Ó, o nome do mapa era Grace. Mexeu na bola? Nem te falo. A senha tanto faz. Será que minha bola tá vazando a senha? Ela tá mexida. Público, o server. I just have fun, o pessoal tá falando. Eu acho que é esse aqui, então. Tá lindo. Eu fico chateado quando você muda de opinião da noite pro dia sim, hein. Não, e ele faz isso com frequência. Ai, eu fechei o jogo sem querer. Molecada, eu também fechei. Tem outra atualização agora pra mim. Aqui também, aqui também. É o Vazas, é o Vazas. Mas fecha ou não fecha, então? Não, eu tenho que ir sem querer. Mas se não atualizar, você tá aqui. Bola bonita. Eu estou aqui com o Phelps. Eu acho que é bonito. Atualizou já, atualizou já, atualizou já. Aqui tá ready to launch aproximadamente 40 segundos. Puta que pariu, aí é foda, hein. 38, cara. Não, 40 segundos não dá pra esperar, não. 20, no máximo 22. 35. Ó, eu tenho 125, Chet. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso... Ah, eu posso dar scrap nisso aqui. E eu posso pegar um. Ah, não. Vou com a cabecinha de corno. Como é que volta aqui? Ó, vamos... Ah, não, não. Oh, caralho. Aqui, Chet. Cabecinha de corno. E é isso. É isso. Vamos de cabecinha de corno. Mano, eu vou pedir pro Yuri postar esse vídeo como o webrolê mais engraçado do mundo. Cuidado, que eu vou colocar o áudio, mano. Eu vou colocar o áudio, cuidado, mano. Eu vou gritar, eu vou gritar. Eu vou gritar. Parei, 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 parei. É porque é no meu aniversário de sete anos. No meu aniversário de sete anos. Ó, achou o Chet. Vocês acharam o Chet. Vocês estão aí, mano. Olha o Chet aí. Só gostoso, só gostoso nessa porra. Gostosos do caralho. Porra, buceta. Nossa, ainda bem que é baixo, né, mano? Tem que estar com o Céu. Ainda bem que é baixo, mano. Tá downloading o map. Tá downloading o map. Duas coisas. Primeira, eu não faço amor. Teu foto é uma força. Caralho, tem uma fogo marquinha pra cada dia mais tarada. Sua velocidade. Eita. Catiuga, Catiuga. Foda-se, eu vou tomar banquinho. Palangou. O fodo. O fodo é incrível. O fodo. O fodo. Quem é mais fodo? O Catiuga ou o Carrazo que capota no final? Cafuga, cara! Se o carro azul fosse foda, ele não ia capotar. Porque é o Catiuga que derruba ele. é verdade, o Katsuga é muito foda e ele ganha em primeiro, né ele que é o herói do filme, ele ganhou o Katsuga é mesmo, ele ganhou, pode crer pode, fica a vontade eu quero uma mesa você é linda e maravilhosa uma boa noite você é casado ou é solteiro? você é junta, não é solteiro eu fiquei apaixonado por você, gatinho eu acho que é a hipnose ele tá lançando uns sons que cravam você é linda e fofo, é linda você é casado, é bicha linda você mora em qual cidade, qual é seu nome me diga aí, qual é seu nome qual cidade você mora qual cidade você mora no Japão qual cidade você mora no Japão Japão qual é seu nome não sabe nem quem que é qual é seu nome seu nome você é linda e maravilhosa até sua voz é linda você é toda perfeita, bicha linda te amo, quem tá falando é José Luzguia é Hélio, do Rio Grande do Norte com essa paixão, você é junta? vem a casa, não diga a resposta me diga aí, eu posso eu sou junto, eu sou junto eu tô tudo junto, mano eu tô tudo junto pode, mano, eu convidei e se o calanga é bobão pelo amor de Deus eu sou também falta mais alguém? a Gisele, chamei, chamei Gisele pra minha nuca, eu disse rei eeei vai devagar, amor não vai com força ainda sou moça eu não quero sentir dor e nem investe isso me trate com uma menina com a basura quem der ready, ganha, hein é, falta o readyzinho quem der ready, ganha boa, ganhou agora é a caminha, né você não acredita no jogo, mano a Gisele não sabe ainda qual que é o caminha a Gisele não sabe alguém me bota, alguém me bota, por favor ai, de novo, mano ai, de novo, mano, isso aqui eu não sei nem o que é o buraco alguém gospe, eu, por favor consegui o que que tá indo pro lado errado? é o minhão nossa, mano, o minhão não sabe eu não sei, velho eu não vou ter esses mapas de roubar é onde eu vou botar, mano eu vou botar, eu vou botar, foi meia pau, o que tu fala? olha como o Calango tá estiloso, velho eu quero fazer eu quero fazer esse mapa de roubado, velho eu sei que vocês esqueceram o mapa, não é possível, velho eu quero fazer aqui no lado de novo Calango, você é lindo, mano você não tá muito style, velho você comprou roupa, velho o Calango não conseguiu cai na bordinha, cai na bordinha a bolinha dele parece que tem um rostinho de longe assim, não parece? é um sorrisinho, velho é um sorrisinho, velho é um sorrisinho, velho parece que tem um sorriso tá vestido de sequilhos, mano mó delícia, velho sequilhos nossa, mano, é nem a pau aqui trocou buraco, hein, monecada fica a dica trocou trocou, trocou mano, o que você acha que agora vai ser o certo? o que você acha que agora vai ser o certo? o caminho certo, mudou ele foi quatro vezes pra esse lado aí eu não sei onde é, mas não é aí caralho nem fudendo nem fudendo nem fudendo o que aconteceu? cagou 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 não é por aí não, meia um puta, meia um fudeu, mano Você ganhou. É, caralho. Caralho, mano. Ah, não. Mano, você tá pegando lá. Esse mapa é de boa, vai, mano. Ah, esse que é o buraco infinito? Vocês ficam aqui. Eu tô confiando. Alguém me bateu na moral? Alguém me bateu na moral? Eu sou garbinho, usando ilícitos. Eu sei, droga. Luiz, você fez isso aqui? Só pra eu não usar isso aqui. Tá bom, eu gosto. Vai ficar, doidão. Eu vou esperar. Nem a maconha, meu irmão. Vai te deixar lejadão. 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 Com a sua bazuca, né? Ai, passou a D, mano. Passou a D, passou a D. Luizão falou a D quando passa a D. Não, eu tô vendo daqui pra cima aqui. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu, tô parado aqui até agora. Agora eu vi sem ir embora. Nossa, velho, que ódio de todo mundo. Foi o filho da mãe. Foi mamãozinho, mamãozinho. Fala o meio, você consegue, meu. Vai, Gabi. Ai, mano. Eu acho que eu pedi com carinho. Vai daqui, mamão. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah, mano. Mano, onde a Gabi foi parar? Ah, mano. Não, não, não. Não, não, não. Gente. Yes, yes, yes. Não, 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 não. Ai, caralho. Mano, onde a Gabi foi? Calma aí, Gisele. Calma aí, Gisele. Ai, caralho. Ai, não. Ah, quem foi? Quem foi? Quem foi? Ah, sua amiga Gabriela. Tava lá pela primeira vez, eu cheguei lá, velho. Foi o Bangas. Dorme. O que que foi o Bangas? Para de me bangar. Quebrou o braço, mano. Cuidado, cuidado. Não fica fazendo essas coisas com ele, ele vai quebrar o braço, velho. Arnaldo, Arnaldo. Quebrou o braço, velho. Ele vai quebrar o braço. É como o Riozinho. O guaxininho tá na correnteza ali em quinta, mano. É um Riozinho. Levanta a mão. Eu tô... Mano, surra! O que que aconteceu assim? Será que no final do Rio tem um buraco aí que você ganha um buraco? Mano, se tiver eu vou ficar muito feliz. Eu tô muito tempo aqui nadando, eu tô aqui no Krawl. Krawl? Krawl? Caralho, ele tá ali no Krawl. O cara tá falando lá do Krawl, mano. O cara tá falando lá do Krawl, mano. O cara tá falando lá no fundo. Eu tô falando no fundo? Foi mal. É, você falou longe. Esse mesmo não tem buraco, não. Yes. Tá controlando a bolinha. Não. Eu quero ver onde o guaxininho vai ficar, mano. Olha, 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 olha. Ó. Olha, olha, olha. Mano, se não tiver uma bolinha... Eu vou me tacar, velho. Ui! Não, vai da ilha. Olha aí, mano. Eu caí aqui sem querer, não sei nem como. Acho que alguém me tacou. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Mano, eu tô desconfiando que é um... Como é o nome? Um círculo. Eu acho que é um círculo. Você vai voltar no início do mapa, velho. Você tá um tempo em vão aí, Chininho. Mano, não tem um botão que você sai da sua bolinha? Acho que é Z. R. R. Não, R não. J de G beira. Mano... É V. É V. V, V, V. Não, continua. Continua, continua. Continua, continua. É, não vou sair não. Não, não, não. Não, não, não. Pode ir. Gostininho, acho que tem uma... Como é que chama aquele negócio lá? Tem uma cascata, hein. Cascata, hein. Tá chegando, tá chegando, Gostininho. Mano, eu tô muito ansioso. Tô muito ansioso. Não, e sabe o que é o pior? Que se passa, que a gente vai ter que ver isso aqui de novo daqui a um tempo. Que vai ser a próxima fase. Nossa, sim. Nossa, fica feliz do mapa. Não, Gostininho. É, não tem nada não. Ah, não. Nossa, o Chirin chegou na praia. É, não, mas eu não tô andando porque eu quero. Eu quero andar porque eu quero ir na dor e morrer na praia. Agora eu posso fazer. Por favor, não cai lá de novo. Por favor, não cai lá. Não, não, não. Tá de boa, tá de boa. Caralho, o Chirin tá jogando praia. Vamos juntos. Zé, olha aqui, como é que eu vou fazer, ó. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas... Nossa, ele mandou... É São Paulino, né, Zé? Tchau, você veio no chão. Cara, taratas do Neymar. Cataratas do Neymar. Mamão tá com o Derrames. Carataras. Que que falaram de Cataratas do Neymar? Carataras do Kiri-Kara-Kara. Ticaraca-Ticaraca-Taca, né? Filha da puta, velho. O Matt, ele não vai, não consegue. Eu já tava lá porque me expulsaram, velho. Realmente. Mano, o Matt não entendeu que é só ele deixar a bola reta. Te baniram. Ah, mano, você não entendeu que você precisa cuidar mais da sua vida. né, Luizão. Caralho. Nossa senhora. Você é a vida dele, ele tá tentando. É, mano, eu te amo. Pô, Matt, põe DPI nessa porra de mal de Matt. É, então. O Zero. É, então. É, então. É, então. Você lembra o que a gente falou ontem em Calca? Que a gente ficou rindo no maior tempo. A gente falou, mano, a gente devia estar em live. Você lembra disso? Puta, o que que a gente falou, mano? A gente falou uma coisa engraçadíssima. O que que é aquilo ali? Nossa, que mapinha da vizinha, brother. Vizinha. Ali, a Tana... Obrigado. Tá, valeu pelo sempre que é muito bem-vinda. Um beijo pra você, chat e muito amor, mano. Tamo junto. Vamo, Brasil! Tem duas setas gigantonas, será uma? Onde tem duas setas gigantonas? A gente não para. Ô, Matt. E aí, então? Olha eu aqui do lado de vocês, aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Nossa, molecada, eu morri no gelo. Tá todo mundo, tá todo mundo no chão. Que pariu. Eu não parei ainda. Você tá vegano? Nossa, que essa porra. Nossa, é reto, mano. É, nas setas, nas setas, grande. Ah, mano, eu sou horrível. Nossa! Porra, tem seta, eu achei que ela naquele trem lá de teleportar lá embaixo. Não é, não. É, não, mas aquilo ali chama tensão. Eu tô andando aqui. Bora, Elvis. Tá vendo que eu tô andando infinito. É... Ah, não! No Rio Perdido, ficamos aí um tempinho. Não, não, não! Eu tô andando infinito. Eu entrei no buraco, não era pra ter entrado no buraco. Eu não tenho a mínima ideia onde eu tô indo. Mirei? Eu queria ficar na borda do buraco pra chutar todo mundo que chegasse. Ah, consegui, sem querer. Mano... Ó, quanto depois você ponhou, Matt? Ponhou. Peraí, pra onde você tá, pra ver? Bastantinho, mas não muito. Bastante, mas não muito. Gente, eu achei alguma coisa debaixo de uma aba aqui, velho. Pode mandar mais, porque lá na frente tem um lugarzinho que segura a bolinha. Uff! Você segura a minha bolinha? Pode mandar... Nossa, segura a sua... Que isso! OI? As suas compras, pois ele é um amigo bom. Ah, desgraça! Aí, galera, como eu falei... Vai, Mel, eu confio em você. Caiu mesmo, caiu tudo. Caiu o meu BS, caiu tudo. Caiu tudo. Meteoro! Gente, já tá tendo a chuva de meteoro? Dá pra ver já? Tá tendo, tá tendo, porque tá caindo tudo aqui. Meteoro! Meteoro! Era só um meteoro agora, hein. Meteoro! Só eu caí fora do buraco, tem que tá aqui perto... É... A mão nem fudendo, velho, não. Isso aí é furo. Calando, mas você tá com uma bandeira. Foi da maldade. Você tá com uma bandeira muito grande, a armadura também. Foi o único que caiu fora do buraco igual eu. Fico chateado que esse tipo de postura você tá tomando. Nossa, caíram no ser, velho. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não, velho. Essa chuva de meteoro, velho. Eu odeio chuva de meteoro. Pra onde a gente vai, gente? Eu acho que é pra cá. Eu decidi o meu lado, mano. Eu também. Eu sou o capitão América. Nem fudendo. Oh my god! Você acha que eu sou uma bola do governo igual o Iron Man? É isso mesmo, eu odeio ele. O Iron Man, hein? Achei o caminho, bangas. Que que eu tenho a ver com isso? Ai, não é não. O Felps achou o caminho. Caralho, gente. É, mano. É uma grossidão aqui hoje, né, mano? Grossidão pra água, né, mano? Consegui o calango. Quer um grosso. Eu odeio ficar caindo no link. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você. Achou, hein, calango. Achou mesmo, hein. O Bangas como vai, ó. Vai andar 15 minutos aí. Não vai não. O Bangas. Não é ali, não? Não aguento mais cair no gelinho, fi. Não aguento mais cair no gelinho. Eu vou ali. Vou ficar sete meses agora. Descendo. É muito triste ver as pessoas tomando decisões erradas. Eu lembrei. Eu lembrei. Eu lembrei. Não lembrou, não lembrou. Eu lembrei, gostininho. O que que era? O que que era? Eu vou fazer meu pré-natal. Quase que eu consegui, mano. Mano, por que que a gente começou nesse assunto mesmo? Não lembro do pessoal. Não! Eu falei que eu tava grávido. Filha da puta! Eu vou fazer meu pré-natal. Caralho. Eu tô morrendo, mano. Ai, caralho. É verdade. É dia 23, 24. É dia 23, 24. É dia 23, 24 o pré-natal, mano. Que raiva, mano. Fazer o pré-natal agora não. Não! Nossa, mano, que ódio. Ai, tô caindo na arena. Ô Bangas, era só acertar o caminho, hein, mano. Era só acertar o caminho, hein, Bangas. Esse é o errado. I want to die. Esse é o errado. Tá caindo no errado, velho. Não, eu... Iiii, piru. Não é errado, velho. Não é errado. Não é errado. Era o caminho simples ali. Vai, vai. Continua, então. Vai, calango. Vai que é tua, calango. Vai, vai que é tua, calango. É isso aí. Vai, vai, vai. Caralho. Caralho. Qual o caminho simples? Simples? Ah, o da minha casa. O da minha casa, gotilinda, vem cá. Ah, de grau. E é mesmo. Imagina o calango apertando o R pra descobrir que isso aí não é o buraco de verdade? É sim, é o buraco de verdade, vocês tão querendo enganar eu. Não, não, hein. Caralho. Vem, calango. E eu ia hoje, por nada dele. Vem não, viu? Ah, não vou descer o barroco. Eu vou te falar uma coisa, hein, calangão. Vai tomar no seu cu, brincadeira. Caralho. Caralho. Xinga ele mesmo, xinga ele mesmo. É só mais um pouquinho de força, hein? É só desistir nesse barco, hein? Calango, você tá muito fraco, mano. É pra você bater mais forte. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Essas montanhas estão quebrando meu barato. Boa, Calango. Mas não tem o que eu fazer agora que eu tô aqui embaixo. Ah, não. Foi, Calango, foi. Eu só vou apertar ele. Agora tá certo, porra. Vou falar pra vocês que tem um caminho. Tá claro que você tem. Tem um caminho aí que se falar dá um trabalho. Que isso? Jesus. Mano, o que acabou de acontecer? Caralho, aleluia, maluco. Boa, Brisas. Parabéns, Brisas, não. Aleluia. Pra você, ó. Ah, Marcelina. Não sabia que ele tava mostrando. Opa. É nóis, Marcelina, caralho. Vamos junto, vamos junto, que nós é amigona. Nossa. Pera, tudo isso acabou? Amigona, como se... Ele não sabe qual é o buraco certo. Não atrapalhei tanta gente quanto eu gostaria. Meu bem, MTR, obrigado. Eu demorei 22 derrames. Agradeceu, não sei. Tem um buraco falso. Nossa, eu quiquei. Ai, tô brincando. Eu tô brincando também. Eu nem quero... Eu não quero que... Você é muito maluco. Para com isso, ô caralho. Será que ela... É ali, mano? Será que é ali? Não. Não, eu entendi. Ai, eu tô entendendo. Eu tô entendendo, gente. Ai, meu Deus. Ai, eu tô entendendo, gente. Ai, foi. Ai, foi. Isso por aí. Esse mapa que fica beitando é uma bosta. Consegui. Eu achei legal. Quem juntou eu? Mano. Não me machuque. Vx, Vx. Fica aí, Vx. Não me machuque. Não me machuque. Vai, Marcela. Vai, Marcela. Tô muito puro. Errou. Onde que eu tenho que acertar? Tem duas peças. Tem que ser reta? Não. Tem duas peças. Reta. Tem que ser reta. Oh, caralho. Errou. Eu vou acertar lá. Não, é de jeito que eu vou conseguir. Ai, eu não tô entendendo. Calma, calma. Pera. Era ali. Não era não. Uma vontade não era não. Eeeeh. Tá, viu. Mangali. Ah, meu Deus, hein. Oh, esse portal grandão aqui, será que é certo? Calma, mano? Nossa, o Banco. Nem fudendo. Ai, dojo. Ah, não. Não, não. Difícil pra onde chegar aí. Difícil pra onde chegar ai. Não é não, não é não, não é não. Não é não, não é não. Não é não, não é não. Eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. O caminhão passou na cabeça do meu filho. É verdade, eu estava lá. Boa, Arnaldo. Vai, mamãezinha. Vai, mamancita. Tô dando apoio moral. A única pessoa que tem que dar apoio. Galera, vamo-nos logo, porra. Vamo-nos logo, porra. Vamo-nos, porra. Já, 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 já. Nossa, é um beijinho pra mim. 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 Ai, caralho. Que mina, maluco. Calma, gente, fica parado. Fica parado, mamãozinho. Eu vou ficar paradinho. Tô paradinho. Senta. Senta. Gabi, Gabi. O lobo vai comer. Eu não fiz nada. O lobo vai comer. Cadê o Luiz? Ai. Ô, gente. Bate-me aí, gente. Gente. Olha esse tapa na bunda. Eu não paro. Gente, tô na frente. Calma, calma. Tô te ajudando. Serta aí, o serta aí. Calma, calma. Tá chegando. Calma, calma. Tá chegando. Calma, calma. Tá chegando. Tá chegando. Vem, vem. Tô chegando, moleque. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Nossa. Calma, calma. Calma, calma. Obrigado, meu rei. Tô com chão. Calma, calma. Nem fodendo que deu certo. Ai, eu caí pra fora. Obrigado, quem tava com força aí. Tamo junto, Izele. Mano, coxa. Agradeço mensalmente pelo apoio aí, viu, Vexi? Tamo junto, tamo junto. Nossa. Caralho, Felps. Caralho, é longe o buraco. Olha uma malta. Gabi, calma. Gabi, calma. Só as mãos amigas. Quem caiu direto, o Paca, Gabi. Pera, deixa eu fazer, deixa eu fazer o calmo. Mãos amigas aí. Mãos amigas, é. Você vai precisar me encaçapar? Ó, gente, vamos ter que abrir mais uma vaga na sala. Ele fez um Z do Zurro. Mais uma vaca? Vamos ter que abrir mais uma vaga na sala. O Kowalski, o Pinguim de Madagascar, que entra pra jogar. Calma aí, espera, Gabi. Ah, não, eu tretei com ele. Eu tretei com ele, eu não quero. Se ele entrar, eu saio. Se ele entrar, eu saio. Mano, não, 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 não. Só não tenho nem ideia. Depois eu falo em off. Beleza, beleza. Calma, Gabi. Beleza. A gente tem que achar um espaço bom. Alangão, vou pedir comida japonesa. O que você acha? Nossa, Felps. Não pede, Felps. O japonês, mano. A mão, a mão, a mão, a mão. A hora é agora, Matt. A mão, a mão, a mão. Nossa senhora, ele voltou tudo. Quem tá na tua casa aí? O Miguim de Madagascar tá aqui em casa, eu vou chamar ele aqui hoje. Aperta L, Matt. L, L, aperta L. Boa, moleque, agora você impõe respeito. Meu Deus do céu. Eu não vim por conta doca, gente. Ah, não, ah, não. Cadê o Roteiro? Aproveita, aproveita, vai, Matt. Aproveita, aproveita. Aproveita o quê? Vou aproveitar pra foder ela. Que isso? Olha lá, olha o Dibra. Olha o Dibra. Você viu o Dibra. Mano. Vou começar a falar umas palavras sortida agora, ninguém tá me ouvindo. Sortida? Sortida é igual uma linha. Sortida já é uma palavra sortida. Caralho, velho. Sortida já, já, já. A gente foi botar na cabeça do louco, do louco. Galo! Não, quando a gente foi falar de um tamanho do calão que falou pra gente ir com cuidado com o calão, que ele fala umas coisas muito loucas, às vezes, aí a gente tem que tratar ele bem. O lobo vai comer. Ninguém quer jogar não, né? É jogar não, né? Nossa senhora, nossa! Nossa! Que categoria, Gisele? Oh! Categoria? Eu errei, gente. Nossa, Gisele. Esse rastro aqui, lá, de lava? Opa, mano. Obrigado. Puta, 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 pum. Cornoteiro, gente. Paraná. Eu continuo falando, ó. Ah, eu pulo de gás. Só uma laca vinha agora, hein. Para de me bater, por favor, por gentileza, cu. Vai tomar no seu cu, então? Que tal? É cinderela. Calma, espera, Arnaldo. Nossa, eu vou denunciar você pra polícia, mano. Foi quase, foi quase. Sem querer. Você é muito tempo que você não quer me ajudar. Eu quero cantar o refrão. We are the world. Tem que chamar todos os streamers e faz we are the world. We are the world. Posso participar também, tio? We are the children. Pode não. Caralho, que bad isso aí, velho. Vai recusar, vai recusar? We are the children. We are the world. Puta, que pariu. É, nunca mais faz isso. Eu quero... Não, 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 não. Não, ele não tá, mano. Nossa, meu menino. O cara virou o pitch um milhão. Eu vou fazer o... Eu vou começar o danizado, que o Felps não gosta. Para. Bom, daqui a pouco vem um golfinho na sua live de xingado. Tô querendo dormir, porra. Tô querendo dormir, porra. Tô querendo dormir, porra. Tô querendo dormir, porra. Nossa, será que eu consigo chegar numa nota que fica inovível para o ser humano? Inovível. Mas tá inovível já, velho. Inovível. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou te ajudar. Não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. De repente, todo mundo para de escutar e a gente olha. Nossa, parece quando o Harry Potter abre o ovo lá no cálice do fogo, tá vendo? Nossa, parece quando o Harry Potter sempre é o leono. Caralho, faz esse barulho, mano. Nossa, que ótimo. Vai tomar no cu, porra. Tu tá comendo uma cunhinha para a esquerda. Ô, esse som é maneiro, hein. Eu sou da capivara, não é? Ô, na moral, vou cozinhar hoje cedo, queimei o ovo. Nunca mais eu cozinho pelado, né? Uma vez eu fui fazer ovo, porque ela chegou lá em casa. Você lembra disso, velho? Que ridículo. Eu te odeio, mano, que vai tomar no cu, velho. Eu gostei pra caralho. Foi muito inesperado, velho. Foi muito inesperado. Voltei, 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 voltei. Nossa, velho. Nossa, velho, o Calan, quando chegar lá na idade, vai ser o tiozão mais foda, mais... Mas, claro, mano, eu já tento ser esse cara hoje em dia. Vem, vem. É, então. Nossa, ela te traiu, velho. Não que você saiba, né, Calango. Boa, Marcela, tá jogando pra cacete, Marcela. Gameplay tá legal. É, eu acho que é seis, velho. Não, não, não. Não, eu fui pra Aguinha, não. Gente, eu fui pra Aguinha. Filha da puta, fui pra Aguinha. É a rua do Chininha. Duvido você me passar, duvido. Eu vou te botar lá na Aguinha, Calango. Você corre. Vem, 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 Caio. Dá pra controlar a bolinha? É o Brian, é o Brian. Dá pra controlar a bolinha, gente. This is about family. Dá pra controlar a bolinha, fica a dica. Calango, tio com 20 anos. Eu fui tio com 10. Uai. Meu irmão teve fio, eu tinha 10 anos. Meu irmão tinha 19, 20. Nossa senhora, eu tô indo, eu tô indo. Todo mundo tem que passar por aquilo que eu passei. Eu vou prender a respiração. Eu tô poluindo ela aqui, mano. Nossa, mas que jeito eu vou chegar ali, impossível essa porra. Dá não, dá, Calangão. Não tem que pegar a água, né? Chet, eu vou pegar a água, mano, que vai demorar muito isso aqui, velho. Calma aí. Eu tô querendo ir. Calango, eu só achei que ele daqui é trem flutuando ali. Consegui, vambora, mano. Não tinha ninguém lá. Acabou, 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 acabou zero, acabou zero. Acabou a aguinha, acabou a aguinha. E o 61, hein, mano, não vai voltar não? Ele tá... Caiu tudo lá. Caiu um meteoro na casa dele, você quer que ele volte? Eu não quero... Eu quero, eu. Caiu um meteoro mesmo. Eu quero que ele volte, o que que ele vá, mano. Caralho, Gabi, você não quer que ele volte? É Marcela, que porra, mano. Nossa, Gabi. Eu tô... Queimaram de Deus. Um meteoro. Você sabe o que que aconteceu da última vez? A extinção dos dinossauros. Gente, mas daí é bom que extingue a gente, né? Eu não tava lá, mano. Eu não acredito. Como assim se tivesse? Como assim se tivesse? Eu não tava lá na extinção dos dinossauros. Eu não acredito. Eu acredito mesmo. Não, não tem. Acabou. Como não? Acabou. Você acredita que eu acho que tem quase a galinha se descendendo do dinossauro é tudo mentira? A galinha foi feita por Deus do dinossauro e nunca viu. É verdade. Aí você mandou, hein? Aí você mandou, hein? E qual vem primeiro? O ovo ou a galinha? É a famílica dos caras, negócio de dinossauro. Sabia que os dinossauros tinham tendência a gostar muito de U2? Venha, pau. É sério. É sério. Foi comprovado. 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 Turma 36. Beautiful day. Ou não. Qual o mosquito de turma? Turma 36. Turma 36. Turma 36 é coisa demais de moda. Turma 36. Turma 36. Turma 36. Turma 36. Caralho. Ai, ai. Foi mal, mano. Caralho, não pararam a... Puta que pariu. Por que que o dinossauro gosta de U2? Puta que pariu. Ah, por que divulgaram esses dados? Os cientistas da NASA divulgaram esses dados. Ah, o cara da NASA falou que é algo gosto, tá ligado? É gosto. A prova de par. Nossa, não é muito... Desculpa. Eu vivo falando que a NASA é foda, mano. A NASA é foda, velho. Pô, mas a NASA escondeu de nós. Nem a pau que você fez isso comigo, Pelando. Mas nem a pau que você fez isso comigo, Pelando. Mas, ó, eu não consegui chegar lá e você foi. Não, não. Ah, não. Caralho, eu caí no riozinho, velho. Caralho, você tem que ir de chuar, maluco. Ou, na moral, chuar. Nossa, alguém na aguinha, molecada, vai ficar o tempo ruim, boa sorte. Eu tô trein... Eu tô trein... Eu tô trein... Eu tô trein... Eu tô treinando um troço, mano. Ô, não. Molecada, não é força, molecada. É jeito. Foi mal, hein. Foi mal, hein. Marcella, reto agora. Marcella, linha reta. Na diagonal. Foi mal, Pelton. Hum... Ok. Foi mal, Pelton. Foi mal, Pelton. Foi mal. Opa, tô jogando já. Desculpa, mano. Desculpa. O Pelton só se pode. Ele tá indo, mas... Não, eu não consigo. Cadê o Pelton? Calma. O Pelton só se pode. Nossa, Marcelina Põe Vinho, que vacilo grande que você deu. A mãozinha não quer jogar, né? Bom dia, Jatia. Olha aí. Ai, quase. 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 Ai, o que? Nossa. Fodeu o lixão lixo. Ah, Marcela. Nossa, Marcela rolou geral. Mano, eu mandei obrigado ver montarem e fudir o Pelton. O Pelton só se pode. Puta que pariu. Boa, 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 Pelton. Boa, boa, Pelton. Nossa. Calma. Você vai acabar com 17 derrames, Pelton. Não, 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 não. 16 mais um. Ah, 16 mais um, Pelton. Ah, mano. Acabou com 17, velho. 13 aí, ó. Quem tá com 13 só confirmar. É graças a ficar longo. Já pode confirmar. Ah, merda. Ai, velho. Ai, velho. Quase chorou. Derrames. Mamãozinho, não vem. Zero, imagina. Mamão tá com zero derrames até agora. Imagina. Sentiu um. Sentiu três. Opa, voltei. Vai lá, Mamão. Tô aqui. Nossa, velho. Muita força, muita força. Agora pode voltar. Nossa senhora, Mamão. Você mereceu porque você é uma pessoa ruim. Entendi. Caralho. Mano. Caralho, zero derrame. Gente, você é uma pessoa ruim. Ai, Gabi, desculpa. Você é uma pessoa ruim. Foi o match. O match mandou no privado. O match mandou no privado que não vai dar sucesso com uma mão. Tá defendendo o gol, caralho. Ah, é? Ah, Zé Manoel, Marcela. Zé Manoel. Zé Manoel. Zé Manoel. Zé Manoel. Olha como vem. Zé Ruela. Mamão, vai Gisele, vai Gisele. Mamão, Mamão, Mamão. Isola o Mamão. Boa, 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 boa. Nossa, eu tava prestes a isolar a Gisele. Não, 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 gente. Segura. É um PVP agora, mano. É um PVP. Eu pego o Fitbear ou Ruela ali. Peraí, peraí. Peraí. Calma. Não. Vai Gisele. 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 O Senhor, que gezemos. Vai Gisele. Vai Gisele. Vai Giseldon. vai cair nossa senhora ainda bem que você parou, acho que você vai voltar lá em cima mamão Gisele gente, falta 14 segundos 15 segundos 11 11 8, 11 o próximo mapa deve ser mó legal, né mano deve, deve eu tô criando expectativas dá um ponto next aí nem fudendo aguinha aguinha não quero cinquentão não nossa, vai chegar no fim da rua do Chinim vai dar um trabalho essa bonita de hoje, né nossa, que inferno meu Deus a raiva tá atingindo de outros patamares a raiva é inimiga da perfeição do mamão tento todo dia só erro parece que eu nunca faço certo toda vez que o Zé tem uma referência ao RP ele tem que me dar 500 reais eu não fiz referência tá fazendo agora mas como é que vocês sabem ué eu não sou nem maluco ah, vou ter que adivinhar o lugar de novo nossa, senhor, adivinha aí eu vou pela esquerda vai pela direita aí eu vou pela direita aí, ó ela é esquerda, molecada obrigada 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 eu quero que na esquerda tem maconha por isso que eu fui eu também eu deveria ter na esquerda fiada puta eu deveria ter na esquerda eu deveria ter na esquerda nooooh ah, caí no infinito eu caí no infinito também, véi não dá, molecada tem que fazer duas MPs ali no túnel do tempo eu não sou amigo de loia não, hein não consegui entrar, velho olha isso aqui, olha isso aqui tô olhando nossa senhora eu vou tentar fazer também, ó era pra te ajudar o mao, o mao o mao nossa senhora nossa, obrigado, sugar, baby nossa de mamão eu achei tem que fazer, agora eu vou iiii vou pra te crescer, bangas você tá com a minha metade puta que pariu ô, carlano, tá com a skin do Sekiro, parece, né ô, bangas, vai com calminha, fio vai com calminha, fio olha lá o carlano do samurai bimbão puta que pariu é, não, mas isso aí tá atrapalhando é o samurai bangas, mano olha lá, tá atrás olha a carinha da bola dele puta que pariu, mano eu adoro a carinha da bola olha o samurai bangas-chan, mano faz o que você acha certo, meu Deus tá difícil demais essa porra, Manu puta que pariu você tá dando uns vacilo que é foda de comprar, mano mas calango, essa sua armadura aí pesa também puta que pariu pesa o seu cu, eu tô com o anel do Ravel tá, então tá tudo seu coaxote, meu pai é o mel onde vai o anel, mano? puta que pariu ô, louco, mano puta que pariu, velho mano, queria quebrar vocês ah, volta e blocar qual que é o sentido, cara? qual que é o sentido, sapô, desse jogo? é porque você tem que jogar mais uma vez pra marcar o checkpoint, tá ligado? sabia, sabia que se fodeu qual é o sentido dessa merda? caralho, tomou no cu, né? ai, mamãozinho vai ficar seis meses merda, que se encontra puto nesse exato momento nossa você pode ver ele no habitat natural muito nervoso com a vida caralho, calango calma lá, mano ô, calango ô, calango calango, calango calango, calango mais forte ele tenta, tenta, tenta mas não consegue mais forte mais forte o samurai bangles ele não consegue ele tenta mais e mais mas ele fica frustrado fica frustrado ele não consegue entrar no buraco vai mamão, vai mamão boa, mamão eu te odeio mamão puta que pariu você pode ver a raiva o ódio o ódio o calango jogou na mesa digitalizadora o ódio dele você é que jogou na mesa digitalizadora calango, calango não consegue, né mano ah, mano, fui devagar porra, calango tô parando esse cara molecada, dá tempo de fazer um xixi? olha, vamos ver se já democriu o calango eu acho que é isso, cara se quiser meter um cocôzinho também dá, zero que aqui vai ficar verdade de demográfico se não me deixar em pai se você quiser vir aqui em casa mamão bó consegui mamão bó não, não, não agora vamos ficar esperando um minutinho e vinte só porque vingança do samurai eu te amo ai, mano não, fica todo mundo quieto então que isso, eu não te obedeço vai tomar no cu ah, vai tomar no seu cu então não obedece então, mano maluco não pedi pra obedecer também? para mano gente, alguém quer um amendoim de chocolate? eu quero mas é amendoim ou chocolate? é os dois amendoim de chocolate amendoim de chocolate imagina o clima Ai, vontade de peidar, velho. Pode peidar. Fica vontade. Ai, se eu avisasse toda vez. Ai. Calando, a sua campainha tá tocando, eu acho. Eu ia fazer um áudio aqui, tá apertando. A minha campainha tá tocando, gente. Já volto. Me faz eu lembrar outra pessoa. Nem fudendo que ele quitou. Calando, passou um minuto e vinte. Molecada, devia ter diminuído o tempo, hein, molequeada. Com todo o respeito. É, calando. É, calando. Esse tapete aqui é sintético, molecada. Não é grama verdadeira. É verdadeira sim. E calando. 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 E calando aqui, ó. Caralho, escarrondado. Caralho, estou só perto. Deu tempo, deu tempo. Deu tempo, deu tempo. Ih, agora ninguém tem caminhos. Desespero, desespero. Ah, então vai lá. Vai sozinho, não é errado. Ninguém deixa o nome no outro. Obrigado. É o caminho errado com os amigos? Pois tá certo. É assim mesmo. Calma. Eu fui atrapalhar o zero, ajudei. Obrigado, Gabi. E o Gabi, nós se vê na rua aí pra resolver as coisas no mundão. P*** que pariu, Arnaldo Marcelo. É um bestel. Veta. Para, para... Não, não. Ele é pau. Ele é pau. Ele caiu. Ele caiu sem parar. Ele é pau. Cara, faltou um pingulinho ali, mano. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. o gostini tá caindo não, não, eu quero ver o gostini eu vou continuar, mano porque o meu spawn aí tá nessa bosta, velho não, a Silvestre só passando o mapa, bora filha da puta nossa, que raiva do caralho pênis, pau ai, 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 consegui, consegui, consegui o gol ai, que foda-se, cara tem um degraucinho ele vai ficar infinito de novo ai, caralho bosta, bosta não parei, cara, não, bosta bosta, bosta vamos fazer um aran, se nós juntar nós e tudo não consegue fazer um aranzinho no lol, hein vamos, vamos, vamos era só um Tribes of Midgard de 10, hein, mano nossa nossa, essa foi a frase mais nerd que eu já escutei hoje hoje a frase mais nerd joga aí, sugar e baby ele quer não, né, baby ele quer meu mal, esse bosta de sugar baby, não tem mais pra fazer não o Tribes in, o Tribes in eu não vou te bater não o Tribes in o Zerei o Tribes é, 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 sozinho calma aí, calma, não bate, não bate, não bate, calma o Tribes of Midgard? Tribes of Midgard, isso nossa, baby vai cair na nossa luz ai, meu Deus eu só procuro e não acho é, era só eu procuro e não acho Calangão, imagina que nem na Senuca lá, nós jogando na Rondon, deitando os véio. Rondon? Deitando os véio, mano. Calma aí, Calangão, espera aí. Juro, ele brigava com os tempos só, mano. Dois minutos é tempo pra cacete, hein, moleque. Enquanto isso, conta da treta dos véio aí. Agora vou contar pra vocês, a Revolução Francesa aconteceu por causa do Napoleão Boa Sorte, subiu com o cavalo branco pra cacete. O Luiz tá meia hora tentando ajudar o Calangão, ele só se joga na aguinha. Ô, chefeia da puta, dá pra acertar essa merda aí? Desgraçado, sem vergonha. Ó, Calangão, deixa eu te mostrar, você pode fazer assim, ó. Mais um pouco, sugar vine. Sugar vine. Sugar vine. Assim? Não, não. Sugar vine. Calangão, deixa eu mostrar, ó. Era pra falar que o sugar vine. Sugar vine. Você vem na reta aqui, ó. Você bate aqui. Sugar vine, mano. Assim, assim, né? Não chora, não chora. Tá quase, Calangão, mais um pouquinho. É Calangão. É o Calangão que tá chorando, então pode chorar, velho. Ai, gostei, Luiz! Gostei um pouco! Um pouco, um pouco! Ele fez! Gostei eu! Ele não fez! Vai, vai, Calangão, você consegue. Vai, Calangão, você consegue. Rasteira no Calangão. Isso? Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Que tá morto, viu, depois de ter enterrado, né? Nossa senhora, mano. Caralho! Caralho! Essa frase foi muito complicada. Eu ainda não tenho... Você pode repetir de novo? Ah, não! Que pariu, Calangão, velho! Oxine, oxine, é que quando alguém morre... Ninguém joga pedra em árvores sem frutos, mano. Ah, Funerário Santa Luzia! Ah, Funerário Santa Luzia! Ah, Funerário Santa Luzia! Já era, mano. Acabou! Uma desgraça! Olhamos certinho no sofazinho, falando não é assim. O Calangão começou a rir. O Feu sentado na cadeira começou a rir. Todo mundo começou a rir. Não é assim! 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 Nossa senhora! Caralho! Nossa, eu fui muito pra aquele lugar lá, velho. Rolly One! Rolly One! Puta que pariu! Rolly One do Calangão! Mentira! Isso aqui foi, hein? Não acredito, velho! Rolly One do Calangão! A Gisele que é fodida que pegou a rua do Chinine. Nossa, o pessoal pegou os errados aí, ó. Na mãozinha pegou errado. Não, eu tô no certinha! Não, não. Tinha um cair bem em cima. Vai pra direita, vai pra direita! A Marcela tá dando uns vacilos que não dá. Ah, mano, eu fui pro pior, mano! Nessinha! Ô, para! Nessinha! Vai, Nessinha! Nossa! Tô meio broxinha. Nessinha! 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 Fui, fui! Fui! Coiseia ali no buraco! Nessinha! 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 Vai desistir no meio do caminho! É! Tinha de falar! Nessinha! Cara, teve uma vez que... Nessinha! 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 Fazer um tópulo assim! 6 horas na aeroporto, mas 6 horas pra pegar a mala, mas 15 horas vai dar uma calagô... 10 horinha! Mano, esse vídeo é muito engraçado! Eu acho que tá no canal do zero, esse vídeo! Eu não lembro disso! Eu não lembro disso! 10 horinha! 10 horinha! O que eu mais lembro é o Tonight Yourself, mano! Isso aí foi onde tudo deu certo... Eu também! essa parte é onde tudo deu certo o cara tava de costa o cara chegou em nós eu mandei um yourself pra meter o simpatia com o rapaz your self tonight ou tonight foi em qual situação mesmo? eu acho que era tipo thank you não era eu mandei um tonight eu mandei um yourself eu mandei um yourself era pra manter um ai não lembro mano eu lembro da cara do zero depois que ele falou yourself e ele não falou e vem pra ou eu vou em eu fui pra caralho eu fui pra porra 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 meu irmão ai tô chorando ah calma calma ah de novo bosta nossa felps ah não consegui não consegui eu tenho que esgurmitar mais forte nem fudendo pra tomar no meio do olho da borda do cu cozinho tem que ser mais é nóis cara cheguei na quebrada ah não nem fudendo que alguém nasceu no meu freio bateu sobre os perigos sobre mim nossa senhora não acredito eu tô fazendo patinho na água ah não o caralho caiu ai eu caí ué puta que pariu eu odeio esse jogo você vai ficar aqui pra sempre yes me tira me tira arnaldo ah não arnaldo ai caralho mandando mergas mandando mergas eu vou ter que conseguir nossa velho olha mais 500 reais mano eu tô preso aqui não não eu não aguento mais eu cheguei em vez de me salvar foi peraí nossa foi mergas calma calma mergas você tá cadê o felps o felps tá bugado eu tô velho eu vomitei mano piscina piscininha mano alguém gosta de piscina não você me dá um bicho eu tô muito feliz olha que bonitinho eu tô muito feliz ó era só uma piscina isso que isso era só um hot tub agora hein Marcela só um pupara mano as duas estão presos não vai dar tudo certo ah mano a piscininha mano ô você viu que o meu outro buracinho ali tem um teleporte sim alguém veio aqui bater na gente vem alguém aqui com a gente mano vem ajudar a gente aqui atrás ajuda lá ajuda lá ajuda lá aí o verão tá chegando o verão tá chegando o verão tá chegando qual que é o bugo de vocês firmeza não legalzinho opa tudo bom opa aí belezura nossa caralho não gente não tá cabendo eu tô saindo mano mano vocês vão entrar lá alguém tá afundando alguém morreu morreu afogado mano cadê o arnaldo o arnaldo morreu o arnaldo morreu o arnaldo morreu não arnaldo o arnaldo lá atrás só quero ganhar logo ficou pedido mano pode pedir os outros é nóis cheguei no bagulho moral o arnaldo morreu só procura e não acho é esse galera aperta aí é só depois obrigado aí pelos três meses irmão tamo junto valeu ali tana pelo o cara mutou agora ele falou um monte mutou agora é falou pra caralho calando é um baita um salafrário ele não ele é salafrário todo mundo respawnou menos eu eu consegui não ia não morri eu apertei F eu apertei F eu apertei F ai mano caralho é o arnaldo eu apertei F que burro nossa olha o felps que burro nossa senhora ele não vai chegar ele não vai chegar mais raiva mais raiva calma menos raiva eu só procuro e não acho olha eu tô com 500 pausa parece que eu nunca faço certo caralho mamão raiva raiva felps oi jogou demais na moral uai 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 ele virou um arco-íro ele virou um arco-íro chau i have to go now calma i have to go now eu acho que eu vou não vai chegar i think you're gonna mamar viu mamou mamou cabine logo atrás eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho mais 30 vezes só é o megas é o megas caralho eu fui megan ah fui de 3 dedos velho puta que pariu fui e aí no isso nossa ai deu ué gente olha onde eu tô eu fiquei aqui gente eu fiquei aqui em cima moleque burro opa tudo bom samurai i have the high ground e eu fui falar o que mas o que parou lá no meu lado e eu lá paradinho don't try it nossa chegou pra mim um prazinho meu prazinho eu vou onde que eu tô o meu Deus querido e aí mamãozinho sai voando demais não deu licença pra chegar hein licença pra chegar rapaziada você tá ali primeiro toma filha da puta mamão do meu saco não mamão não 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 foi eu não por favor valeu valeu como é que ele voltou eu queria chutar ali pra fora ele voltou eu coloquei em 112 por 112 e falou que tá errado você fez o pepo luiz nossa mano eu quero ver eu quero ver que louco ô filha da puta filha da puta mamãozinho se isolou agora esse é o baile e bangos caralho hein bx eu fiz a play agora hein eu me fodi aqui velho puta que foi esse é o bangos olha esse mamão velho o cara não me deixa me faz esse mamão mano o mamão é foda hein mano mamão mario mano mamão eu vou no mercado e destrui todos os mamão no chão velho raiva com medo mamão com medo mamão com medo mamão cara ainda falta mais quatro buracos eu vou pegar aquele martelinho de amassado vou pegar nos mamão vou ficar nossa calangão vamos vocês estão vendo isso que ódio velho olha isso não mano que tá acontecendo mano que que tá acontecendo o calão tá lutando caralho que tá lutando caralho que é vermelho tô ligação no mamão velho botar pimentado aqui hein caralho que mamão chato maluco mamão tá mal apimentado eu não vou terminar o jogo por causa do mamão nossa ele é da puta mamão agora não não mano mano é 3 mil anos vai 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 ele concentrou ele concentrou ele concentrou o chakra dele ele concentrou o chakra dele fantasma vermelho é o gosto de desestima mano é o inabalável é o inabalável o inabalável nada mais abala ele olha a carinha de tranquilo dele nada abala ele é a própria onipotência ele é muito poderoso vai lá vai lá mano olha esse mamão tá com 26 derrame isso tudo só de me esgurmitar pro caralho gente respeita o mamão cala a boca mamão toma essa então ai consegui caralho cai no ninho, cai no ninho yes, yes você quer dar no ninho? eu quero pra você zero quero ver Luiz nossa bangas nice bangas eu passei do ponto hein bangas eu não aguento mais essa porra 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 nossa, era só um CS não era só um CS finalizado ninguém pra beijar minha avô não, o negócio é pegar H2 né Luiz tá maluco ah mano era só, era só hein foi hein é burro também hein mangas era só parar de falar assim hein cozinho, cozinho cozinho ô calangão, amanhã você vai comigo lá vai ter o beisebol do Ayanguera e Atibaia hoje você dorme ah mano e alguém quer colar jogo de beisebol Ayanguera e Atibaia nossa, vamo mano nossa, eu sou Ayanguera desde pequeno nossa Luiz, vamos ter que sair eu vou quebrar seu dedão de espuma eu sou Atibaia caralho não consigo essa porra querido, eu comprei o último dedão de espuma não, não falei pra isso não falei por causa do jogo eu errei aqui, foi mal desculpa velho vamo lá Ayanguera eu tô muito fraco, buceta eu vou rir o calangarar Ayanguera que a gente tinha que ficar falando das placas não era né era mano, eu ganhei regacei o chininho na brincadeira das placas de Ayanguera toda vez que a gente lia Ayanguera a gente podia, só o soco na cara do outro e ele me quebrou nesse vídeo eu gastei o chininho nossa, bosta eu tava sem óculos, mano, não vale e Arnaldo, ó o Arnaldo pegando o caminho fácil vai ter que rampar vai ter que rampar vai ter que rampar peidola, peidola show qual é, qual foi, por que que tu tá nessa vai, Felfs vai, Felfs vai, Felfs, vai que é tua, moleque mano, o que que o Felps saiu vai lá, Felfs, vai lá Felfs, tá com zero derrame isso até agora Felfs, vai aí, mano, vai não, não é claro que ele não tá com derrame ele teve um derrame fodeu Felfs, Felfs vai aí, Felfs ele vai voltar em que tempo? eu acho que ele vai voltar em 1,49 quando ele voltar eu não torcer pra ele a gente fica Felfs eu acho que ele volta em 2,10 não, ele voltou agora 3, 2, 1 Oi, Felfs gente, eu acho que ele acerta com duas tentativas, hein ele acerta com duas tentativas ó, gente, se escuta, se escuta oi, Felfs não é ele falar ele mexe a bocadinha ele mexe a bocadinha ah, não, não Felfs 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 não piram de pirangas mas na cidade o melhor karena coer o mais tiver carی o sol da liberdade é o melhor que você é todo céu da nossa necessidade seu pé dessa ilungidade você e é o tempo está com sua parte Em terceiro, a liberdade desafia o nosso peito à própria luz Com a pátria amada, ela atrasa a salvação Não há nem sei o que, de amor e de esperança a terra desce A imagem do cruzeiro responde-se O grande pela própria cruz, a liberdade desafia o nosso peito à própria luz Com a pátria amada, ela atrasa a salvação Não há nem sei o que, de amor e de esperança a terra desce Félvis, 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 Félvis Não percebeu que todo mundo acabou Félvis, Félvis Eu coloquei, eu achei um áudio do negocinho dele no YouTube Félvis, 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 Félvis Félvis Eu achei um áudio do barulhinho Eu cantei o hino do Brasil, mano. Pensa assim. Ai, que cu! Dá ele aí, ó. Ah, o que cu? Cu, cu, cu. Ei, vai com o Manoel. Desculpa. Nossa, mano. Caralho, Arnaldo. Foi mal, foi mal. O Arnaldo snipou o buraco. O Arnaldo tá precoce. Eu bati na pontinha. Nem fudendo que eu voltei aqui, arrombado de bosta que me esdumitou. Porra, porra. Não, 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 não. Bosta. Ganhei, nem fudendo. Pô, bate uma no cu. É o Arnaldo. Ó, gente, eu fiz um encerramento de vídeo pro Arnaldo. Vocês querem ouvir? Quero. Vai. Arnaldo. Arnaldo. Se gostou, deixa eu arrombado. Tô bom? Meu Deus do céu mesmo. Essa é a música que eu roubei. Pô, gente, será que eu tô com pedra no rim e tô comendo e tá doendo a barriga? Tô falando sério, tô comendo e tá doendo a barriga um pouco. Na moral, na moral, tá doendo um pouco. É um pouco apimentado. Ou pode ser hemorróida, né? Hemorróida, mano, é hemorróida. Bosta, bosta, bosta. Pode ser lambimia, Zerão. Lambimia roda, né? Ou pode ser suga, mano. Suga a cabeça da minha pinta. Pinto. Problema de USB, mano. Pô, gente, eu acho que comprei um videogame que parece um Playstation 1 e tem 20 mil jogos. O cara fez pirataria. Que incrível. Não, não, não. Não é pirataria, não. Porque é jogo de Super Nintendo, Dreamcast, Playstation 1. O negócio da água mamão, caralho. Eu já tive Dreamcast. Eu tenho licença pra fazer isso. Tempo 10. Tempo 10. Tempo 10. Tempo 10. Tempo 10. GTA, tropa de elite. Manoel. Seu carro é automático? Não, mentira. Manoel. 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 Filho, quando a gente tava indo pro Bernardo, a gente só falava assim, eu e o Calango. Manoel. É, a gente ria. A gente nunca terminava uma piada. É, Manoel. É, Manoel. 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 Vagabundo. Calbundo. Eu apoio a venda de crack e pó, ok? Entendi. Boa de vinho. Fel. 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 Pua, Phelps, ai. Ô, filho de uma puta. Phelps, é que ela não tá assim, ó. Seus olhos, meu farol. Não é farol! Mas tu não é farol, não? Claro que é! Ela fala, me guiam dentro da escuridão. Não, 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 errou, erraram. Meus olhos, meu clarão. É clarão, gente, é farol! Gente, escuta meu pum, escuta meu pum. Opa! Ah, foi bem longe. Eu vou no Fire The Week, eu vou no High The Week. Eu fui naqueles com força. Eu fui pro Switch e é tudo da mãe. Eu vou no High The Week. Uh, é o Hell mesmo! Gabi, meu Deus do céu, velho! Eu ganhei, molecada, eu ganhei, eu ganhei. É o último baraco? Caralho! Eu tô descantando comigo. Caralho, a gravidade é invertida dentro do inferno. Pera. Caralho, os caras estão no inferno mesmo, meu irmãozinho. Caralho, o que é isso? Oi, Arai! Bom! Isso que é vida! Tá girando! Calma, 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 calma. Eu não gosto, o negócio gira tudo. Tá girando! Eu não gosto de gravidade. Já passa mal, hein? Nossa, o Melo abirintoras… Peraí que eu não tô conseguindo… Nossa, velho, do nada eu fiquei muito tonto, velho. Do nada, velho. Caralho. Ô, Gisele, posso te dar cal? Que isso? V, X… Não? Tá bom. Aí! Não! Não, não, não! Ah, deu certo? Eu ouvi o barulhinho, eu ouvi o barulhinho, deu certo. Não deu, não. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Não! Vai, 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 vai! Mas é realmente o inferno. Meu Deus, botou? Calma, deixa eu dar F5. Calma, deixa eu dar F5. Manda de novo, manda de novo. Cadê o Pepe Luiz? Cadê eu? Cadê eu? Onde é que tá eu? Ah, ainda não tá. Nãããão! Nããão! Esse é o triste. Ó, agora vai. Nossa, o que é isso? Mandou muito, mandou muito. Mandou muito. Aí, ó, tipo uma calculadora científica. É? Ah, Gabi, é uma balança, Gabi. Que lugar é esse? É balança de… Gente, achei que já tivesse aqui. Desculpa, eu achei que… Eu não vou chorar, eu não sou um bebê chorão. ...jado. Caralho, Gabi, mas que pauzão que você tem. Mas tem gravidade, tem gravidade! Mas tá batendo muito forte, ué! Mano, eu vou bater fraquinho então, pra você ver. Não, mas não é tão fraquinho aí também. Eu não bati tão fraquinho, é porque tava hurtando. Imagina que o ímã tá com polaridades invertidas. Nossa, é o buraco 17, já não. O 17 é um inferno, mano. Por isso, você burlar o sistema e bater de trás pra frente. Bate nas costas pra bola voltar no futuro, entendeu? Ali, ó. Nossa, caralho, buraco 17 é um inferno, mano. Nossa, que pariu! Que pariu! O buraco... Alaga ali. Meu Deus, o Pepe Luiz, ele é horrível, mas eu amo ele, mano. Mentira, ele é lindo! Caralho, ele é lindo, eu não tinha visto a parte de baixo. O Pepe Luiz é lindo, e eu amo ele, tá? Quem odeia o Pepe Luiz, odeia a mim mesmo. Olha lá! Oh, eu vou ganhar corrida! Disse, me foi a corrida! Pisca, pisca, pisca! Mas livre, a comedy é te dar um workshop, especial... Ganhei, ri, 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 ri... Ganhei. Rony, Rony, Rony! Ganhei! Eu fui bird por quê? Ó, eu arrumei um chapéu de mineiro, cebão. Eu ganhei um chapéu de hambúrguer. Mano, eu fiquei em terceiro, me respeita. Filha da puta! Não, 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 não. Filha da puta! Tu falou que ele era feio, Luiz. A primeira opinião que conta. Teu cu, o teu cu é lindo! Gente, o Pepe Luiz, ele é lindo e eu posso provar, velho. É pra dar exite? É pra dar exite? Ah, depois de agora, acho que já deu de golfeite por um meizinho. Ah, já deu. Ah, eu tirei uns dois até. Esse pé é enorme. Nossa, caralho. Era só um de bedas agora, hein? Nossa, era só um de bedas, hein? Uau, mas que jeito, tem 25 mil pessoas aqui na casa. Não, 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 eu tô livre, eu tô livre. Ô, era só… Eu vou jogar ripinho agora, o Alceu vai ter que acordar, porque vai fazer um consórcio, vai fazer um consórcio lá com a moça, aí tem que assinar o documento, calangão. Nossa, caralho, zero, sério? Aham. É que agora o Alceu tem um filho, é o Muricy agora, calangão. Eu tenho que pagar uns treinos pra ele lá. Eu vou lá assinar com a moça lá o consórcio que eu tô fazendo, porque agora eu tô pagando pensão, calangão. Entendi, zero. É, Felpão, não é fácil, hein? Vou ter que ir lá pra fazer o RP. Todo mundo é calangão pra ir. Termina a fala de calangão, calangão. É engraçado. Ó, a gente podia mandar um pão, meu, né? Só faltava o Jovem Nerd só ficar falando… Porque eu e o Pedro, nós combinamos de ir no cartório, Felpão, pra ir autenticar a firma da assinatura do nosso do contrato, aí tem que ir lá, eu e o Pedro no cartório, aí a moça do cartório só vai estar lá agora pra fazer a autenticação pra nós, entendeu, Felpão? É, do contrato do serviço que nós quer fazer na lavanderia lá, eu e o Pedro. Mas é fúria. Nossa, zero, mano. Não sei se eu queria bater mais no Pedro ou no Mount. Blinx.